Saudações amigos modelistas, aqui quem está falando é o Bruno Chiquito, aqui do canal do Blog Chiquito. No dia 17 de julho de 2022, data conhecida como ontem, mas eu não sei quando você está assistindo esse vídeo. A gente teve uma live especial aqui no Blog Chiquito com o meu amigo João Pedro, da Miniaturas do JP. A live foi muito legal, foi muito bacana, a live rolou, mas ela teve uns problemas. A gente, não sei o que aconteceu com o YouTube, mas o YouTube não botou no ar a live e a live começou sem o YouTube lançá-la no ar. Eu não estou conseguindo recuperar esse pedaço que não foi para o ar, apesar do YouTube ter gravado ele. Não sei o que aconteceu, sinceramente foi aí um bug novo que aconteceu no YouTube. Mas, vamos aos disclaimers. Perdemos ali uma meia horinha, 40 minutos de live, mas a gente percebeu, então a gente retomou os assuntos importantes que tinham sido ditos. Então, de conteúdo, de fato, que você precisa saber dessa live, não tivemos perdas. Não tivemos perdas porque tudo acabou sendo dito de novo, repetido. Aproveito até para agradecer a paciência do JP que topou, inclusive, começar a live do zero. Então, em termos de conteúdo, as perdas foram mínimas, combinado? Então, você vai agora assistir o pedaço que a gente tem da live. Está tudo lá, a live foi boa, foi divertida. Bastante informação, informação técnica, informação de impressora 3D, informação sobre pintura. Vale a pena conferir, ela ficou longa, mas tenho certeza que você vai passar um bom período assistindo essa live. Vai se identificar com muita coisa, com certeza alguma coisinha você vai conseguir aprender desse bate-papo que rolou ontem. Tá bom? Peço desculpa a todo mundo que estava ao vivo lá, que ficou esperando. A gente demorou para perceber esse problema, mas está aí agora a live gravadinha para vocês. Aproveitem, sentem na cadeira aí, relaxem, coloquem o forninho, está longo, mas vale a pena, vocês vão curtir aí essas horas bem bacanas. Combinado, turma? Então, roda a vinheta, bora para lá. Então, é uma discussão. Deixa eu te interromper um pouquinho. Oh, manda aí. O nosso sinal estava ruim. Opa. E parece que a live não estava indo para o ar. Está brincando, cara. O YouTube, eu peguei aqui, peguei no chat. Acho que agora a gente está no ar, né, pessoal? A gente já está conversando aqui, já tem uma hora aqui conversando. Bom, então estamos finalizando a live aqui, obrigado. Né? É só que voltou aí. Eu acho que foi, foi presepada do YouTube aqui, presepada do YouTube. Ah, então, olha aí, ó, pessoal aí do YouTube. Né? Já tem, eu estava gravando essa live. Aqui, ó, tem 59 minutos que a gente está, a gente está transmitindo para o YouTube, mas o YouTube estava segurando a nossa live aí. Pô, sacanagem, hein? Tem que voltar a falar tudo de novo. Sejam todos bem-vindos, então, né? É, ô, prazer, pessoal. Só agora o YouTube... Essa é uma nova, o YouTube nunca tinha feito essa comigo. Aí, ó, é porque o pessoal está aí, né? Fica de olho. Essa foi a primeira vez que o YouTube aprontou para mim, né? Está ao vivo, mas não muito. Acho que o participante é chato aqui, o entrevistador é chato, então a galera, eles estão já tesourando. Bom, então, já que a galera está assistindo a gente agora, né? Bora lá, Chico. Depois eu vou tentar pôr a gravação na íntegra, no ar. Sim, sim. Né? O YouTube estava com muita instabilidade essa semana, né? Ele estava com instabilidade hoje de manhã. Bom, já que já começou agora, né? A gente já está aqui falando um tempão, né? Loucura, cara. Já aqui já está falando um tempão. Estou aqui falando com o meu amigo JP, da miniaturas do JP. Sejam todos bem-vindos. Por isso que o indicador estava no zero ali, né? Porque a live estava com dificuldade de entrar, né? Agora eu dei uma forcinha para ela aqui. Ela entrou. Agora já deu. Vamos fazer a versão resumida, né? Vamos lá. Estou fazendo a versão resumida aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Vou dar uma boa tarde para a galera de novo aqui. Por isso que tinha pouca gente, assim. Por isso que não estava entrando aqui. O YouTube estava segurando nós. Então vamos lá. Vamos começar do zero. Já tive que fazer isso algumas vezes. Sejam todos muito bem-vindos. Todos muito bem-vindos aí. Uma live especial. Estamos aqui. Domingão. Eu e o JP. A conversa já estava rendendo aqui. A conversa estava boa. Já. Estava vendo o chat demorado aqui. Uma aula de história aí, meu. É. Estou aqui com o meu amigo JP. Historiador. Modelista. Lá da miniaturas do JP. Nem para os caras avisarem aqui que a live não... Nem um sinalzinho deram, assim, cara. Pessoal, não avisarem aqui. Começa a live, Chiqui. Começa a... Esqueceu o café aqui. Né? Então, a live de hoje, pessoal. Desculpa aí, né? Pedindo desculpa pelo YouTube que está segurando nós aqui. Já até cansei. Já estou até querendo desligar a live e ir embora. Agora está funcionando direitinho. Agora está funcionando direitinho, né? Vocês estão me ouvindo. Né? O tema hoje da live, né? A gente está falando sobre... Sobre... A impressão 3D, né? A importância da impressão 3D aqui para o plástico modelismo. Estou aqui com o meu amigo JP. JP, você topa se apresentar de novo? Ah, com certeza, cara. Estamos aqui, né? O que é um peido, né, cara? Agora vai ter gente te ouvindo, pelo menos. É, agora sim. Mas acho que o pessoal vai ter aí de novo, né? Eu vou ter... Eu estou gravando. Eu vou tentar recuperar a parte inteira. Vamos ver se... Aí, mas tudo bem. Não tem problema, galera. Vamos lá, vamos lá. Estamos aqui a uma hora e dois, já. É, então... Se apresente o convidado, assim. JP, seja bem-vindo. Muito obrigado, Chiquito. Vamos lá. Sou o João Pedro, do Miniaturas do JP. Eu comecei a pintar tem aproximadamente 10 anos. Vou resumir, tá, Chiquito? Que nem a gente estava... Não precisa. Já estamos lascados mesmo. Já tenho aí mais ou menos 10 anos aí no modelismo. Sempre fiz figuras. Sempre fui da área de figuras. Vou até mostrar para vocês aqui. Até soltou. O cavaleiro até caiu do cavalo aqui. Meu primeiro kit. Que é uma cavalaria gótica. Da Italéria. Aí eu... Esse aqui é o primeiro kit eu guardei. Sempre... O pessoal ia em casa, tudo. Eu via. Eu sempre dava de presente de aniversário. Um, outro, assim. Aí ficou esse primeiro aqui. Deixei guardado, né? Sempre gostei muito de fazer as figuras. Históricas. Puxava muito mais para... Nunca fui de pintar veículo. Avião, né? Veículo de MBT, enfim, né? Tanque e tal. Sempre gostei muito de figura. Figura e busco. E aí sempre foi um pouco difícil achar aqui, né? Sempre compra no eBay. Já comprei bastante lá no Mais Modelismo. Já bastante kit desses aqui da Italéria, né? Comprava bastante deles lá. E nunca via nada da história do Brasil. Nunca via nada da nossa cultura. Já cheguei até a mandar, como já citei aí, e-mail para alguns lugares. Já tive a resposta, né? De falarem mais ou menos assim. O que o Brasil tem de interessante para ser retratado em figura? Aí, pô, chateia, né? Aí eu pensei, eu falei, não. Por que não assumir um protagonismo de criar as figuras? De criar figuras da nossa identidade para a galera comprar, para a galera ter em casa e acabar conhecendo. Como a gente estava conversando antes, o nosso hobby, o modelismo, é cultura pura. Você monta lá uma figura, você tem aí kits com encarte, você tem informação, você busca, né? Nossa, será que de novo aqui da Osprey? A boi velha Osprey de guerra, né? Você tem aqui referências e referências sobre as figuras históricas, você tem os descritivos. Então você acaba absorvendo uma cultura, muitas vezes de fora. Muitas vezes não, sempre de fora. E você pode ver aí que eu faço figuras aí do mundo inteiro. Você abriu aí o Pedro Roca. Só que eu queria uma... É, Pedrinha. Abriu uma figura minha aí. Essa foi a segunda que eu lancei, se eu não me engano. Bom, foi de segunda. Isso aí com a roupa de almirante da Marinha do Brasil. Versão mais recente, com uma resina já melhor, com material já mais atualizado. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa de figuras, né? Do que seria interessante, do que o pessoal acharia legal. Aí o primeiro mesmo que eu lancei, como você já tinha mostrado aí, o Cabodão, né? Cabodão aí, que é o... Você bate o olho no cara, não tem... Não tem outra coisa. Você não consegue ver outra coisa a não ser o brasileiro aí nessa imagem, né? Suco de Brasil. Como a gente fala. Exatamente. Aliás, vou mandar de novo aqui. Eu não sei se pegou no começo. Um abraço aí para o pessoal do 21GAC, que o Cabodão é de lá, né? Ele foi de lá. Responsável aí para o primeiro tiro de artilharia. Pegar aquela outra imagem do Cabodão aqui. Estou ali calhando, né? Pega ele. Essa aqui. É o grande e o pequeno. Aliás, eu tive a honra de ter um... De mandar para o pessoal lá, no museu do 21GAC. Você está lá exposto um desse lá. Tive a honra de deixar um desse lá. Então, quem for conferir o museu deles, vai poder ver o meu trampo lá. Foi muito satisfatório isso, assim. Muito legal, sabe? Suco de Brasil, né? Negro, pobre. Cara. Foi para a guerra meio por acaso. Não sabia muito bem o que estava fazendo. Está lá, sorrisão aberto, feliz. Com a granada na mão ali, né? A cobra está fumando. A cobra está fumando. A cobra está fumando, né? Os tedescos já ouvia lá e já via. Os brasileiros chegou, né? O primeiro sinal da artilharia foi graças a ele. E, cara, eu não olhava outra coisa. Eu não pensava para fazer outra figura, assim. Aí o time da Magma, que me ajudou, um dos meus parceiros, que me ajudou a tirar isso do papel. E aí, gradativamente, eu fui lançando as figuras. E, cara, a impressão 3D, para mim, é um dos meus pilares aqui, é um dos meus alicerces, porque se não fosse pela impressão 3D, eu não teria fazendo nada disso, né? Você teria um trabalho muito maior de mandar fazer um molde, ter uma tiragem de, por exemplo, usar o plástico injetado ou tirar um molde em resina. Vamos pensar aí com uma cabeça um pouco anterior à impressão e à realidade do que é hoje. E hoje, não. Hoje, o cliente me pede um desse e é feito sob demanda. Ligo a máquina aqui no estúdio, preparo o arquivo, boto lá e sai, pinto, faço toda a preparação. Aí, essa parte do preparo, a gente fala mais para frente, as diferenças, essas coisas, mas hoje foi a tecnologia crucial, cara, para o hobby. É um marco zero para o modelismo. Não que, obrigatoriamente, todo modelista tenha que ter do lado da bancada uma máquina dessa. Mas foi como você mesmo disse. Você vai consumir alguma coisa, já vai vir com uma impressão 3D, né? Esse é o meu busto mais recente. Tem uma foto dele aí com a foto do lado. É aí, ó. Foi inspirado aí nessa foto famosa também. Outro retrato do nosso país, né? O cara... Aí tem um... Em toda uma seara aí que veio um seguidor meu falar que ou ele está vindo ou está voltando da Itália, né? Mas, enfim... Tem aí as discussões, a cor da roupa também, da farda, mais clara, mais escura. Tem essa... Ah, o rapaz falou aí hoje no Forte Imbuí. É isso aí, ó. Ele está lá no complexo lá do Forte Rio Branco, do Barão de Rio Branco, né? O Cabo Adão. E esse outro aí eu olhei também. Já era uma figura que eu queria produzir antes. Mas como eu tive outras aí para lançar, né? Tem a Maria Quitéria também, que é legal você... Você caçar ela aí no meio da página também. Que foi a primeira mulher a se alistar, né? No nosso corpo aí de voluntários da pátria. É como se fosse aí a mulã brasileira, né? A Maria Quitéria. A Maria Quitéria. É. Esse é um modelo livre. Vasco da Gama. É um modelo livre. Tem na internet esse aí. Não sei se você colocar lá Vasco da Gama 3D lá, você acha lá esse modelo. Gostei do Vasco da Gama. Cara, esse modelo aí foi uma coisa que acho que não pegou quando a gente estava falando antes, né? Na live. Que nunca o modelo... Live mais restrita da história. Essa aí foi a mais bloqueada. É um modelo que tem uma diferenciação. Isso aí o pessoal que... Esse é o pessoal que trabalha aí, que está assistindo, que mexe aí também com o arquivo 3D. Sabe essa diferenciação, assim, da textura das roupas, né? Que nem você pega assim, você sabe que aqui é madeira, que aqui é roupa, que aqui é metal, né? Que eu estava tomando como exemplo o busto do Aníbal. A gente começou lá a conversar sobre a história do Aníbal. Esse busto do Aníbal é kit. É um kit tradicional de modelismo, né? Acha de volta ele aí, que está lá para baixo. Ali, ó. Que esse é um kit da Nuts, né? Nuts Planet. Que é um kit tradicional. Ele vem lá com pedação de resina para você cortar, você vai lixar, pá, né? Você monta a cabeça e tal, o elmo vem todo separado. E você consegue ver aí a diferenciação da armadura, da pele de animal, do felino que tem no ombro dele. Você vê o poro. Então, assim, facilita muito para você pintar, né? Uma figura dessa. E no 3D, muitas figuras, elas são mais uniformes. Você fala assim da textura delas. Então, isso que é um... Que é uma coisa, assim, que quando eu peço as modelagens por um modelador, eu falo para eles lá, é desalientar muito isso, né? De você vai fazer um casaco, você vai fazer uma pele, vai fazer um cabelo. Buscar ter essa diferenciação de textura que agrega muito mais valor, né? E, por isso, uma máquina 3D hoje, cara, faz com o pé nas costas, né? É um recurso. Você tem... Vai mesmo, né? Cara, vai, né? Então, hoje você faz aqui, você pega aqui o... Praça aqui, você vê... Detalhe do olho, você vê... Deixa eu dar boa tarde para a galera, então, já que... Manda de novo aí. Viu, né? Já avisar... A live começou na hora, tá? Só o YouTube que não soltou a nossa live no ar, então, peço desculpa a todo mundo aí. A live já estava rolando, a gente já estava conversando aqui, mas, por algum motivo, o YouTube segurou a nossa live aí. Agora a gente está... Estamos ao vivo, estamos bem, tá? Peço desculpa aí. Em nome do YouTube. Dá boa tarde para a galera que está aí, né? Tinha uma galera aí uma hora esperando aí, né? Dá boa tarde para eles, né? O Christian estava aí, o Luiz Eduardo Bárbaro, seja bem-vindo, Bárbaro, Mário Silva, José Carlos Siqueira, Ricardo Biló chegando aí também, curtindo aí o Domingão, outro que está mexendo bastante aí com impressão 3D, está interessado na live aí. Sérgio Tinoco, aluno do Chiquito aqui com a gente. Professor Lúdico, aí, ó, professor Lúdico. Cara bom para ser entrevistado, hein, professor? Anota o nome do cara aí. O Fernando Augusto, o Marcos Amorim, o Fabiano Varandas, o Silvio César, sejam todos muito bem-vindos. O Cromotube está aí também. Quem mais que chegou aí? O Daniel Vizchi. Quem mais está aqui? Deixa eu ver. Bruna Dias, seja bem-vindo. O Rato, o Rato Marçak, grande modelista prestigiando a gente, seja bem-vindo. Cleiton Maia também, já deixando o like. Renato Reis, boa tarde para o Renato Reis. Opa, meu irmão. Seja bem-vindo, Renatão. Roque Bastos, Sadi Carvalho, seja bem-vindo aí. O Luciano Israel também, seja bem-vindo. Reinaldo Carvalho chegou aí, o Jaspion, e o Ulisses está chegando agora. Sejam todos muito bem-vindos aí. Boa. Problemas técnicos à parte. Hoje a gente está falando de impressão 3D, já apresentamos aqui o nosso convidado, ele imprime as figuras, ajuda na modelagem. Quem que é os modeladores mesmo, para a gente prestigiar eles? Magma 3D. Magma 3D. Isso aí. Ajuda eles no desenvolvimento do projeto. Nosso amigo Pedro, historiador, modelista, já de longa data. E justamente a gente estava falando aqui, resumindo aqui o meu monólogo, a gente vai falar um pouco de impressão 3D hoje, que é um assunto importante. E é um assunto que chegou no modelismo. Eu, por exemplo, eu ainda vejo assim, muita separação, não sei se você percebe isso, entre o modelista e o maker. Algumas pessoas, como você, por exemplo, como eu, já sentiram que é uma coisa só. já deu para perceber que é uma coisa só. Mas eu ainda vejo essa barreira. Eu que lido com muita gente, tem muita gente no canal do YouTube, a gente vê essa barreira. E eu vejo muita gente, muito modelista, falando assim, que fala assim, ah, eu não quero mexer com impressão 3D. É difícil, dá trabalho, faz sujeira, as máquinas estão caras. ok. Ok de não mexer com impressão 3D. Isso é uma coisa, você pode não querer. Só que assim, você não vai mexer com impressão 3D, mas uma hora você vai acabar consumindo impressão 3D. Vai cair na pulmão, né? Você não quer mexer com impressão 3D, mas os fabricantes querem. Você já tem fabricantes de kit lançando coisas em 3D. Você fala assim, ah, eu não quero mexer com impressão 3D. Mas você foi lá e comprou um decal 3D de alguém, da Quinto Estúdio, da Edward, né? O decal 3D foi impresso em 3D. Você vai comprar hoje uma figura da Alpine, uma figura da Andrea, uma figura de não sei o que, muito provavelmente você já vai receber uma figura impressa. Tá? Porque o processo de impressão, agora com as farmers de impressora, né? É um pouco mais demorado do que fazer uma cópia de resina, mas deram uma barateada no processo. E principalmente na estocagem, né? Porque o cara consegue fazer um demand, né? Então ele lança a figura, se ninguém comprar aquela figura, ele não fica com um estoque de 2 mil cópias daquela figura parada na fábrica dele. Exatamente. Se tiver essa demanda na figura, o cara vai lá e faz cópia de resina. Mas se vender uma ou outra de vez em quando, você pode ter certeza que você vai receber uma figura impressa, né? Dá pra perceber muito isso vindo das figuras vindas da China, né? O pessoal chinesado já tá vendendo muita impressão 3D, né? Então, é importante que a impressão chegou. A impressão 3D tá fazendo 20 anos, não é uma coisa nova. É uma coisa nova pra você, talvez, né? De uns 10 anos pra cá, ela vem tomando corpo na popularização, né? Então, a impressão 3D está saindo das oficinas, das universidades, das indústrias, cada vez mais dentro das casas das pessoas, né? Sim. Tá com um negócio cada vez mais acessível, tem cada vez mais modeladores, cada vez mais equipamentos, cada vez mais gente mexendo. Então, mesmo que você relute em ser um maker, em fazer a impressão 3D, você vai consumir a impressão 3D. Você é modelista, você vai consumir. Uma hora você vai pegar uma figura, um detalhamento, uma bomba, alguma coisa vai chegar pra você, vai ser a impressão 3D. Então, é interessante até você conhecer os termos e conhecer como que funciona pra você não ser pego desprevenido. Dando boa tarde aqui pro Mini Models World que chegou aí, seja bem-vindo. E o Juliano Vieira também. Então, essa foi uma versão resumida do monólogo que eu já emendo assim com a pergunta. por que um modelista deveria ser um maker também? Ah, cara, acho que é um caminho, é o meu caminho andado pra sua fabricação de kit. Então, vamos pensar assim do pessoal que trata isso como o hobby. Aí eu vou sair da esfera de produção de figura, assim, um volume. Vou tirar isso, né? Vou falar assim como... Poco no robista. Como robista mesmo. O cara que tem lá o cantinho dele. E aí você disse, não obrigatoriamente tem que ter uma máquina do lado da bancada. Né? Mas o cara que cria um kit ou às vezes ele tem kit antigo lá. Ele tem alguma coisa parada, que não tem peça. ou ele quer agregar valor àquele kit, ele encontra isso, a solução, na impressão 3D. Né? Sendo o kit velho, um kit que ele comprou, às vezes, lá, pega o mercado de pulga lá, um kit incompleto. Né? Hoje você tem uma galera aqui no Brasil que faz uns decais aí animais. Você pede o que for, os caras fazem. só que se você precisa ali de um painel, se você precisa de uma antena, de uma aérea, se for uma coisa mais específica, a impressão 3D, ela vai ser a solução. Então você consegue completar o kit que você estava produzindo, né? Porque às vezes você demora meses para fazer o kit. Senta lá na bancada. Aqui é a minha estufa de secagem, por enquanto. Ó, depois eu vou te ensinar aí uma gambiarra aí de secagem, viu? Para secar peça. Não, não precisa. A solução está vindo. Vamos te mandar aí, cara. Já comprou já a maquininha? A solução está vindo, é segredo, não posso falar. Ah, que pena, cara. Porque senão é montar uma estufa aqui que eu comecei montando. Aí também comprei a máquina depois. Mas enfim. Eu estava procurando uma pecinha justamente para exemplificar isso que você está falando, que eu fiz isso essa semana. Eu modelei uma peça. Eu perdi uma peça do kit e eu fui lá e modelei uma nova. Aí, ó, pronto. Ia matar a pau, hein? o negócio aí, né? Acho que eu já coloquei no kit, mas eu sempre faço cópias. Eu queria ver se eu achava uma cópia dela. Mas é exatamente isso aí, ó. Você está montando. Putz, perdi. Ou fui tirar da grade lá, quebrou. Putz, que droga. Não preciso eu em si modelar, eu ter a máquina para imprimir, né? No caso. Mas se eu tiver lá um cara que faz lá, que eu sei que ele trabalha com isso para modelismo, ou, às vezes, eu pego o arquivo lá 3D e mando essa empresa imprimir para mim sobre demanda, vai me atender, né? A mesma coisa, o outro exemplo que eu falei para agregar valor no kit, né? E como? Você quer colocar tambor, plaquinha, sinalização. Você não precisa ir lá e comprar, por exemplo, aqueles kits fechados da Tamiya, né? que vem lá, cenário, por exemplo, de Segunda Guerra. Aí, você faz. Você vai lá e compra do cara que produz lá e cobra 5 conto o barrilzinho, vamos dizer assim, né? Isso a gente está pensando em você comprar de alguém. Se você quiser ter a máquina, beleza. Então, assim, ela agrega também valor e também de uma maneira mais barata, né? Como eu falei, você vai comprar um kit de acessório aí, é cento e pouco, né? Para, às vezes, usar um item desse kit, né? E, às vezes, não. Às vezes, o resto vai ficar parado lá nas suas coisas, né? Às vezes, não. Você compra só o barrilzinho, compra só a plaquinha, põe lá no diorama, na vinheta, que seja, e já ajuda, né? Então, a impressão 13 é um agregador, ela é uma ferramenta muito boa que está vindo para a gente. Uma coisa que a gente tem que abraçar e usar muito, sabe? Enquanto puder. Entendo ou não, você tem uma fabriquinha de kit em casa, né? Pô, mano. E, assim, vale a pena. Às vezes, tem muito arquivo, né? O acervo, que nem a gente tinha comentado lá, o iceberg, né? Dos arquivos 3D aí. Tem. É muito grande. Mas, assim, pô, para você gastar cinco dólares, cara, num kit lá, em alguma coisa online, para você ter sempre, você vai imprimir quando você precisar, né? Vale a pena também. Né? Vale a pena. porque, lembrando, vamos pegar de novo esse exemplo do kit de acessório fechado de marca, né? Aí você compra para usar o barril. Aí você precisa de novo. Você não vai achar. Você tem que ir atrás de novo, né? Tem que achar, às vezes, de algum amigo teu que não usa. Compra dele, pega e tal. Sei não. Você compra o arquivo do barril ou baixa e produz lá. Manda produzir quando precisa. fica bem mais fácil, né? Esse uso é muito nobre. Eu tenho usado muito para isso, né? Além de produzir as próprias figuras. Aqui a gente vai chafurdando a internet para achando os arquivos, né? Mas esse uso específico, assim, né? Para enriquecer o plástico modelismo, tenho feito muito e... Cara, é muito legal. Antigamente, assim... É, foi de boa. Essa peça que eu fiz agora, né? É uma portinha de um avião. O avião tem uma escotilinha aberta ali. Eu perdi a peça original. Antigamente, a gente ia lá, pegava plasticard, pegava massa, modelava, né? Fazia excrete ali. Fiz muito. Ainda faço. Faço muito, assim. Durepox é um ativo que não falta aqui, né? Para modelar. Durepox, né? Placa de plástico. plástico, né? Sim. Mas agora tem essa facilidade. Você entra lá no modelador, tem modeladores muito simples de usar, né? Uhum. Tem o FinkerCAD lá que é de graça. Você vai lá, modela as pecinhas, né? Faz um processo um pouco mais limpo, né? Não faz tanta sujeira em casa, acerta as medidas, né? Faz bonitinho. Testa. Sim. Então eu já fiz, por exemplo, eu já fiz eu já fiz diorama, né? E eu fiz um diorama uma vez com um aluno, um diorama de Fórmula 1, numa cena de pit stop, né? E a gente tinha um kit lá de figura e ele tinha duas pistolas hidráulicas, a gente queria mais duas, porque foram duas de cada lado do carro. É, fazer, né? É. A gente só tinha duas. Aí eu fui lá, modelei, fiz uma bonitinha, modelei e imprimi. botou lá no kit e não dá nem para saber qual que é o original do kit e qual que não é, né? É, então. Já fiz rodinha de kit 3D, já fiz escapamento de avião, achei o cara lá, corrigiu o escapamento, liberou o arquivo, você vai, você imprime, né? Eu acho que o caminho vai muito por aí. Aham. Muita gente tem um pouco de medo, olha com um pouco de medo para impressão 3D, achando que o plástico modelismo físico pode acabar. Essa possibilidade, a médio e curto prazo é impossível, né? Isso aí não vai acontecer. Porque o modelismo, ele ainda envolve o colecionismo, né? Você comprar caixa, o normal, né? Você tem o kit físico lá para... Às vezes nem de você montar o kit, mas de ter ele ali guardadinho e tal já é o item, cara. Já é item, cara. O colecionismo é a base do modelismo. É. É a base do modelismo. Eu sempre falo isso daqui. Já contei isso aqui dezenas de vezes, mas eu conto hoje de novo. em 2017, eu estava escrevendo uma matéria para a revista, para a Rob News, né? Eu prestava, fazia a coluna lá para eles e fui cutucando, consegui um contato com um ascensor de empresa, de imprensa, de uma empresa grande de hobby, né? de uma das tops por aí, né? E o cara me passou alguns dados interessantes, me falou sobre pesquisa de mercado do Brasil, que eles estavam atentos, me passaram as informações bem legais, eu publiquei lá, né? E o cara me falou um dado interessante, assim, né? Ele que me falou disso do colecionismo, né? Perguntei, impressão 3D, o que vai acontecer. Os caras estavam tranquilos, né? Os caras estavam... estavam tranquilos. O cara falou assim, ele falou assim para mim, Bruno, a gente tem uma estimativa de que somente 6% dos kits fabricados serão, de fato, montados. 6%. Então, assim, de cada 100 kits meu que saia aqui da fábrica, 6 vão ser montados. Os outros 94 vão habitar na coleção de alguém e transitar por aí na forma de kit, né? Parece um número estranho, mas se você fizer uma pesquisa aqui, já fiz uma pesquisa com o chat aqui. Se o chat quiser responder isso para nós, né? Todo mundo tem mais kit, mais projeto em casa, mais figura do que dá conta de fazer. É. É. Todo mundo tem. Tem um armário de kit aqui em cima, né? Faço 6, 7 kits por ano. Quando o ano é bom, faz 12. Quando o ano é ótimo, faz 20. Mas tem 70 que guardar, né? Então, o estoque regulador dura, tem 15 anos de kit. Fácil, né? Fácil. Se eu parar de comprar. Então, o modelismo, ele não está sob risco. Sim, sim. Ele não está sob risco. Eu também tenho feito alguns experimentos. Eu vou até trazer esses experimentos para o canal um dia de você produzir um modelo, produzir um avião, do 109, vindo de arquivos impressos. Até onde vai. Até onde essa história de vou imprimir meu kit em casa funciona. Sim, sim. Esbarra em alguns problemas. Superáveis. Mas, assim, não é uma coisa fluida como é montar um kit. É. Kit de resina, principalmente, é embaçado, né? Sim. Se você fizer no filamento, o filamento tem uma série de problemas ali, de tratamento, de acertar a peça, né? Você não vai conseguir chegar naquela delicadeza que você gostaria que tivesse o seu kit, né? Aí a resina tem as dificuldades da resina e tudo mais, de imprimir, de acertar o arquivo, né? Aí vai faltar, falta o manual, né? Falta esclarecimento, falta, às vezes, o modelador não é tão perfeccionista quanto você. não tem manual, não tem decal, sabe? Ainda, ainda, os arquivos que eu testei, aqui algumas coisas, né? Eles ainda estão um pouco distantes da experiência de montar um kit. Mas, sim, já é possível você ser um modelista, um modelista ativo, um modelista praticante com 100% de coisas printadas. Você vai ter um déficit, você vai ter um gap, mas, sei lá, é melhor do que montar um testor, por exemplo. Já superamos algumas barreiras, é melhor do que fazer um frog dos anos 60, né? Então, assim, já chegamos num lugar, num lugar interessante. Mas eu acho, eu acho que a relação modelismo impressão 3D vai permear esse, essa, essa, essa margem. Sim. Né? Então, por exemplo, o kit, você vai ter o kit em casa ainda, né? Mas, de repente, o motor, o extra, que você comprou, de vez que você comprar a resina da Iris, você vai pegar o arquivo na internet ou comprar o arquivo de alguém e ter esse arquivo em casa, fazer em casa, né? Sim, sim. Isso é um caminho sem volta, isso daí é uma pedra que já está rolando a ribanceira, não tem como parar. Porque, mesmo para o modelador, mesmo para o cara que faz o projeto lá na, na, na fábrica, né? Sim. Entre, entre o modelador e o modelista, tá? Isso falando um kit, assim, um detalhamento de uma marca. Entre o modelador e o modelista, tem uma centena de intermediários. Puta vida, é enorme. Que encarecem, né? Todo mundo põe a mão no kit, todo mundo quer ganhar a sua parte, né? Então, se você modela para a empresa, a empresa vai te pagar um pedaço, vai ficar com o pedaço dela, aí ela vai vender para o distribuidor, o distribuidor vai vender para o importador, o importador vai vender para o lojista, o lojista vai vender para você. Nisso, aquele negócio lá que você pagou, que você pagou 50 reais, né? foi 5 reais para o lojista, 5 reais para o... É, ele vai escalar... Todos os atravessadores ficaram com a margenzinha. Exatamente. Se esse modelador pegar esse mesmo projeto e te vender uma vez só, você usar várias vezes por 6 reais, ele ganhou um real a mais do que se ele vendesse pelo processador. É, e direto, né? Foi direto, foi direto. E vai direto. Vai ter um monte de atravessador pobre, né? Mas, ele ganhou mais e você teve o mesmo resultado. Sim, sim. Isso é uma tendência moderna em vários setores, né? Não só do modelismo, né? Você vai eliminando intermediário. Então, assim, essas coisas se normalizam dessa forma. Sim. Vai tirando intermediário, vai ficando mais barato, vai ficando mais acessível, vai quebrando algumas barreiras, né? Antigamente, antigamente, você queria ouvir uma música, você tinha que achar o LP do cantor para botar na tua vitrola. E você comprava a obra toda, né? Você não comprava, você não pegava aquela ali e pá, opa, não é isso. Se achasse, né? Se você achasse, se tivesse publicado no Brasil, Toda uma dificuldade, né? Hoje a internet vomita a música para você, entendeu? Você comenta ela perto do celular e o celular começa a tocar. É verdade. É, tem uma música de cabeça, né? Tem coisa que... E nesse processo, né? Quebra gravadora, quebra loja de disco, quebra revendedor, mas o artista acaba ganhando quase que a mesma coisa ali, os centavinhos que pinga dele do streaming era o que pingaria da venda de disco dele. Não, e outra, né? Você tem outro papel, você tem... Quem desenvolve o software para você escutar aquela música, você tem lá uma nuvem... Entra outro... Você tira de um lado, mas entram outros, né? Exatamente. Que nem hoje... Vamos colocar hoje aqui na nossa realidade de modelista. Você tem... Você tira todo esse aparato, vamos dizer assim, da loja, mas você tem o que aqui no Brasil? Você tem representante de impressora 3D, você tem importador, você tem hoje um polo muito grande de resina aqui no Brasil. Resina, filamento, curso de impressão 3D. Você tem arrodo aí, né? Você tem acessórios, você tem... Então, vai cobrir de outro modo, né? Fecha um mercado e abre outro, né? Exatamente. Que é aquela ideia lá quando começou a vir a moda de aplicativo de transporte, né? No Brasil. Ao invés da categoria aí melhorar, né? Melhorar o que já estava fazendo, eles não. Eles queriam proibir o aplicativo e pedir privilégio, né? Então, assim, é um exemplo que a gente tem que... que a gente tem que adotar ao contrário, né? A gente tem que abraçar a tecnologia e usar a nosso favor. Que é o que a gente tem que fazer com impressão 3D, cara. Exatamente. Né? Não pode condenar ela. Esse exemplo da música que eu peguei, porque é justamente isso. Vamos pegar um exemplo prático. Por exemplo, o avião que eu estou fazendo aqui na live, o 262. Se eu resolvo botar o motor de resina nele, eu preciso achar o motor. Né? Preciso ver se o meu logista vai ter, se não vai ter, qual que vai ter, onde vai ter, o frete, né? Você vai ter todo... O modelismo, ele sempre, pelo menos na minha vida, e acredito que na vida de muita gente, ele sempre foi permeado pelas limitações físicas, né? Quantas vezes a gente quis montar um kit, quis ter um modelo, a gente simplesmente não achava o modelo, né? Não achava o kit, né? Hoje não. Hoje não. o arquivo do motor 262, se tiver um cara no Turcomenistão modelando ele e vendendo com Paypal, ele chega na tua mão instantaneamente. Um clique de distância. Exatamente. Exatamente. Então, assim, é meio que um caminho sem volta. É um marco, né? Daqui pra frente é... Eu vejo muito, por exemplo, hoje, o grande hobby, o grande chamariz, o grande atrativo voltou a ser pintura de figura. A gente está na segunda grande era das figuras. A gente já teve um boom lá atrás, ali, anos 90, início dos anos 2000, que nós brasileiros vivemos pouco por causa disso. Por causa disso. A gente não tinha figura. E figura, né? É o cara que se mete a fazer figura, uma marca que se mete a fazer a figura, abre um leque extenso. E esse lojista brasileiro, por exemplo, a nossa realidade, como que o cara escolhe qual kit que vai vender? O que vai vender? Será que se eu trouxer um Alexandre, um Aníbal, um César, um Dom Pedro, o que vai vender? Exatamente. É muito difícil. Eu não posso trazer todos, porque não tem essa cultura, não tem essa venda, vai sair cara, vai encalhar. Exatamente. O cara traz lá 100 unidades de cada e aí não vende. Entendeu? Então, a gente fica muito limitado. A gente ficava muito limitado. Então, a gente não viveu essa grande era das figuras, porque a gente tinha essa barreira, a gente não punha as mãos na figura. Às vezes, arrumava alguém que fazia uma copiazinha, hoje está na moda falar mal dos caras que faziam copia de figuras, mas teve uma época que se você não montasse a cópia do cara, você não montava. Era a cópia do cara ou não tinha cópia nenhuma. É. Hoje você elimina essa barreira. Então, hoje, esse grande boom de figureiros, de fantasia, é porque o cara faz a figura dele em casa, ele faz a figura que ele quer, na hora que ele quer, não precisa nem estocar se ele quiser. A hora que ele quer fazer a figura, ele vai, bota para andar. E a modelagem está muito boa. Então, hoje você consegue fazer coisas inimagináveis no passado. Quando o cara tinha que fazer no barro, na argila, na resina ali na mão, a gente teve grandes artistas, a gente teve grandes escultores, caras que fizeram, operaram milagres no passado, mas mesmo esses milagres do passado não se compara com o que você consegue fazer com o ZBrush, por exemplo. É verdade. O ZBrush tem Ctrl-Z, a argila não tem. Não, e é aquele negócio, muita gente às vezes vira e fala assim, mas você perde habilidade. Na verdade, você ganha novas. Porque você aprende a trabalhar de uma maneira informatizada, você agrega valor, você acaba descobrindo coisa nova dentro da impressão 3D, que você traz para a sua bancada, você não está perdendo. Você fala, mas você vai deixar de fazer um modelo na mão, não vai ser um modelista raiz. Não, mas eu consigo modelar ele, eu consigo tratar ele no computador e reproduzir ele aqui. A gente é triste dizer isso, mas às vezes o sinal dos tempos de algumas coisas, algumas coisas de fato vão morrer. Não tem nenhum caçador de mamute aqui assistindo a gente. Eu não tenho mais mamute, eu preciso mais. Vai se perder? Vai, mas ele foi suplantado por alguma coisa que é superior. A gente vê isso muito, por exemplo, na ilustração. Os grandes ilustradores que eu conhecia, que eu tenho contato, esses caras foram para o digital, tiveram que fazer essa migração, quase que uma profissão nova, só que eles não tiveram perda, pelo contrário, o talento deles de fazer no papel foi para o computador. Exatamente. Você tem um ganho muito maior aí, olha aí. E o cara tem uma vivência que o artista novo não tem. Isso pode ser vantagem, às vezes ele não tem tanta facilidade com a máquina. É só você ver o exemplo máximo disso que a gente fala, se você pegar o Latorre, que foi o grande escultor, o escultor da ideia, o cara é um fenômeno, desde os 15 anos de idade, o cara escuta figuras. É, faz coisa. Hoje ele modela 3D. Então, vai falar que o cara está... Se o Latorre, que é o Latorre, se rendeu ao Ctrl-Z, quem somos nós? Por que o cara que tem... Quem somos nós? Estou aqui, com a bancadinha aqui do lado e... Né? Né? Ctrl-Z, Ctrl-Z, está lá para isso, né? Ctrl-Z, desfazer, fez um negócio, ficou ruim, desfaz, começa de novo, né? Coisa que o barro não deixa a gente fazer, né? O Durepox não tem Ctrl-Z. Se você der uma estiletada a mais no rosto do cara, o Ctrl-Z do Durepox é um pouco mais difícil. Né? É verdade. Então, assim, você tem um ganho, as modelagens estão muito fantásticas. e as impressoras, de certa forma, estão dando conta. Acompanham muito bem. Você tem hoje aí as de 4K, principalmente as de resina, estão aumentando a área delas, né? Então, antes de você fazer uma figurinha... 6K, 8K, né? O negócio já tá... Já tá indo lá pra cima. Deixa eu ler um pouquinho de mensagem aqui, o pessoal que foi chegando. Bora lá. Lembrando mais uma vez da galera que tá chegando agora, né? O YouTube deu uma cortada na nossa live, que a gente já tava rolando ela, só que o YouTube não tava emitindo. Uma hora de live. É, foi uma hora de live, tá? A gente não se atrasou, mas o YouTube deu uma mancada com nós, a gente pede desculpa aí, tá? É. Deixa eu ver aqui, o Ricardo Bilal falou assim, quando um menino de 12 anos pede uma impressora de presente pra mãe, é porque a impressão 3D já está popularizada, exatamente, né? É. Isso é tão verdade que os caras já estão pensando na impressora, o moleque, né? Já tem as impressoras kits, né? Cada vez mais portátil, né? O negócio, assim, cada vez mais... Vamos ver aqui, o Mini Models falou aqui, a impressão 3D é muito útil para quem faz kit bashing ou variantes dos veículos que vêm nos kits, exatamente, é isso aí que a gente comentou, é muito útil mesmo, né? Eu vejo, eu vejo muito o plástico modelismo indo para esse futuro, assim, né? Você vai lá no Instagram do cara, o cara fala assim, nossa, que legal esse capô que você fez no carro, você gostou? Pega o arquivo aí, põe no seu também. Exatamente, você joga, manda para ele lá e... A indonesa te manda o arquivo, você faz igual, né? O Giovanni Batiagalupo chegou aí, seja bem-vindo, aluno aqui do canal. Christian Molina, estou finalizando meu primeiro projeto de kit em resina, impressão em 3D, o Demosele de Santos Dumont. Em breve, esses outros kits de minha autoria estarão à venda. Que legal, que legal. Que legal aí, hein? Vem, manda a foto depois aqui para o WhatsApp do Schick, está aqui na... A gente te ajuda aí a divulgar a hora que você tiver essas coisas prontas aí. Aliás, eu tenho aí, se ele quiser, eu tenho o modelo do Gusto do Santos Dumont, viu? Ó, foi junto. Se quiser aí, ó... Santos Dumont, né? Cara, importante. Não foi o primeiro a voar. Não foi. Aí entra uma Seara muito louca, né, cara? Não foi o primeiro a voar. Não entre nessa vibe errada, tá? Ele foi importante, ele foi importante, ele foi mais importante que os... que os... que os irmãos, tá? Que os bicicleteiros, né? Que os bicicleteiros ele foi mais importante, mas ele voou depois com os caras. É. E dá sim para falar que ele é o inventor do avião. No Demoselle, inclusive. No 14 Bis, não, no 14 Bis fez um voo de galinha. O Demoselle, o Demoselle, sim, é a genialidade de aviação. Não estou diminuindo a importância do Santos Dumont. Sim, sim. Só estou dizendo que ele não foi o primeiro a voar. É, de data, né, realmente, mas... Ele não foi o primeiro a voar, mas ele foi mais importante. O pai da aviação é ele. É, eu ia falar isso agora. Se você for considerar o pai da aviação, é o cara, né? O pai da aviação é ele, porque o 14 Bis fez um voo de galinha, né, e o Kit Hawking fez um voo de galinha manca ainda por cima, galinha sem asa, né? Mas, se você considera o 14 Bis, tem que considerar o Kit Hawking também. Sim. Ney Ferreira, que grande amigo, grande modelista. Boa tarde a todos na bancada, impressão trabalhando, assistindo essa live. Ele é um também modelista das antigas, mas que se rendeu aí a impressão 3D, também mais um. Caio Marcelos, meu amigo aqui, companheiro de podcast, aluno do canal. Alexandre Contra, chegando aí, seja bem-vindo. Ney falou aqui, é um fato, os modelistas estão se adaptando à nova realidade da tecnologia, né? E é uma tecnologia legal, né? Uma coisa que melhora o nosso modelismo. Melhora o modelismo tradicional. Você pode continuar sendo um modelista tradicional, ele vai melhorar. Sim, sim. É uma tecnologia positiva, né? Que está vindo aí. Olha, Alexandre falando aqui, ainda vou fazer o bico da minha MP4 barra 5B em 3D. Ele está com o kit lá, um parado, tentando recuperar ali. É a chance de modelar um bico aí, ó. Cristian Molina escreveu aqui para nós, o meu de mozelle virar com o bonequinho de Santos Dumont. Boa! Aí, aí sim. Boa. MP Plástico. Boa noite, professor Chiquito. E para o convidado, abração de Portugal, seja bem-vindo aí. Opa, abração. Acho que é o Manuel, né? Mudou o nick dele, é o Manuel, seja bem-vindo. Então, o nosso é o Luciano contestando aqui, a nossa opinião, 14 bis, o primeirão sempre. Aí, ó. Ele é melhor que o Kit Hop, mas voou depois. Voou depois, né? A grande virtude de Santos Dumont é que ele voou para a plateia, né? Os caras, os irmãos lá... Ah, é que sei lá, eu penso também, pô, foi um... O dos Wright lá foi catapultado, sabe assim? Né? Então, assim, eu penso que tirou mesmo do chão. 14 bis foi o... Foi ruim, mas tirou do chão, entendeu? Foi fraco ali, mas... O Demosele eu acho mais importante. O Demosele... O Demosele... O Demosele é um avião de verdade. O Demosele, se botar um motor bom, que era a coisa que eles não tinham na época... É, foi a capacidade técnica, né? Se você colocar um avião bom no Demosele, ele voa igual a um avião moderno, tá? Agora, se for falar por catapultar, pô, os Wright, se for catapultar, os caras, desde a de média, estão tacando coisa lá. Nós estamos catapultando o avião até hoje, e aí? É. 14 no avião também? Isso aí é catapultado. É relativo. É, exatamente. É relativo. O Roland chegando aí, seja bem-vindo. Vini também, nosso amigo aqui de longa data. Legal, legal. A gente falou como robista, né? Mas é interessante saber também, né? Qual a possibilidade comercial? Você, por exemplo, você explora comercialmente a impressão 3D? Sim, sim, sim. É, vamos inverter agora, né, o jogo. Mas, assim, a parte boa também dessa parte da exploração comercial da impressão 3D, é que, assim, vamos colocar também, né, aquele exemplo do cara que quer comprar o barrilzinho, que quer comprar o motor, que quer comprar o item, né? Você também, como modelista, porque tem muita gente aí também que eu sei que também é modelista, que vende acessórios, o Capitão Miniaturas, né? Capitão Miniaturas, tem a FAC, que vende acessórios. É, eles também. Então, que explora e que, o que acontece? Você consegue atender o público com a impressão 3D, né? O mesmo exemplo que a gente já falou, né? Do mesmo jeito que você consegue consumir e procurar o que você precisa, você consegue entregar. Então, assim, você não tem limite para fazer, né? Do mesmo jeito que você pede o motor, você pode pedir o pilotinho para colocar lá dentro, você pode comprar um piloto, né? Então, você tem um leque muito grande. No meu caso, por isso que eu gosto de bater muito na tecla, né, de colecionável do Brasil, né? que eu registrei a marca, eu fui atrás desse amparo legal, fui atrás do projeto, né? De várias chancelas para mostrar que, como a gente já falou na live cortada e eu falei um pouquinho antes aí. Live cortada não vale. que, pô, né? O modelismo, por ser cultura, você consegue explorar e você tem muita área. Então, você pode fazer segura, você pode fazer busto, você pode fazer acessório, você pode fazer o kit completo. Então, cara, é infinita a possibilidade, né? Então, você consegue atender essa demanda. Não só a demanda, né? É que nem hoje esse boom da galera que faz esses actions colecionáveis, assim, de cultura pop no geral, né? Mas o nosso nicho, né? Você consegue trazer para o nosso nicho essa possibilidade e atende, cara, de uma maneira muito legal. Você tem um poço aí que foi cavado no Brasil, acho que dois metros só de profundidade. Tem muita coisa ainda para a gente trazer nosso, sabe? Só te interromper um pouquinho, deixa eu mostrar. Então, eu vou mostrar. Está aí, Demosele. Oh, que legal, olha. Oh, bonitão, hein? Olha lá. Ó, show de bola, hein? Show de bola, velho. Aquela piadinha clássica, né? Por que que o avião tem trem de pouso? Por quê? Vamos lá. Porque Santos do Mão era mineiro. O que que é essas rodas aí? É o trem de pouso, né? Provas de que o pai da aviação é o Santos do Mão. É. Mas não foi o primeiro avião. É o que foi de bola, meu. Esse sim é o grande, esse é o primeiro avião, de verdade. Sim, sim. Esse é o primeiro avião, de verdade. na vanguarda, ele usou bambu. Hoje o bambu tá aí de volta. É, ó. Fibras naturais aí pra fazer o avião, cara. deixa eu acertar aqui que ela tá. Tá meio, caiu um pouco a asa ali. Legal. Show de bola. Parabéns mesmo. Show de bola. Legal, Christian. Parabéns. Da hora, da hora. Gostei muito. Gostei muito. Tá vendo? É o outro camarada nosso aqui que tá tirando do papel uma coisa nossa do Brasil. Modelando e imprimindo, né? Modelando e imprimindo, cara. Olha que coisa legal. Então, assim, são pontos que vão surgindo assim no país que vai fortalecendo o nosso hobby, entendeu? Vai fortalecendo Já tem, já, da galera lá fora? Já tem, não. Tem há uns 40 anos, né? Caraca. Mas é melhor modelar e fazer um novo, porque é um kit péssimo. Mas existe. Ah, zoado mesmo de montar. Existe kit. Não conhecia, não. Era um kit... É... Ele é tudo de fotoete. Ele é terrível, é terrível. Mas o Demoselle é reconhecido pela comunidade como o primeiro avião. Mais do que o 14Bs, mais do que o Tomahawk. Mas, cara, é muito assim, a exploração comercial assim, essa parte é muito fácil, assim, é muito boa, né? Hoje, o problema maior mesmo é a produção própria, né? Então, assim, hoje eu tenho eu esbarro aí algumas que demora, né? Sozinho aqui, faz as coisas, faz tudo e tal. Então, eu queria lançar muito mais figura, queria ter um leque muito maior de, né? Quem não quer. Mas, assim, a maior vantagem foi também o que você disse, é a demanda, não tem estoque, né? Então, o cliente me pede aqui, eu vou lá, imprimo, preparo, monto tudo, coloco na agenda aqui e despacho. Você não tem esse problema, né? Você barateia também, barateia entre aspas, né? Mas você vai cobrar um preço mais justo pelos itens. Então, por exemplo, antes você tinha que comprar um acessório, um negócio assim, de só um cara que importava, ele sabia que só ele trazia e você ia cobrar de um jeito mais, ia ter um valor mais caro. Hoje, não. Hoje, você consegue ter um preço muito mais justo por um kit, por uma figura, sendo você produzindo na máquina, né? Você vê o preço, os valores aí do, vou falar aí do Capitão Miniaturas, né? Falo que é o meu parceiro e tudo aí. Pode falar, fica à vontade. Né? Parceiraço aí. Eu já falei bastante deles aqui no canal, eles já fizeram uma coisa legal, eu já mostrei coisas deles. Então, você vê, você compra, você compra um monte de coisa em preço muito acessível, né? Então, por ter essa pulverização, você consegue explorar muito mais com um preço muito mais justo, né? E várias escalas, né? Você tem a figura aí, né? Tem lá o Adão, faz uns 72 aqui, tô com um boforzinho aqui pra fazer, mete lá uns 72. Não, eu quero um bonitão, assim, pra montar nessa média, o grandão lá, o que eu mandei de presente lá pro pessoal do 21 foi um de 30 centímetros. Então, o que o Ney escreveu aqui, ó, estão imprimindo um caminhão da Primeira Guerra que eu comprei o STL, né? O arquivo de um senhor da Índia. Aí, ó. É, o exemplo aí, na hora. Sabe, quando o cara da Índia ia lançar uma resina disso daí, sabe quando ia chegar na tua mão, Ney? Nunca, nunca, né? Você ia ver na revista emprestada do fulano, na página, pô, eu quero um desse aí, nunca ia chegar o negócio desse. Ah, ia comprar no Ebay e não ia chegar. Ah, ia comprar, se tivesse no Ebay também, É o STL, né? Aí, você fala com o cara, né? Você fala, me manda aí, o cara manda no Telegram, você. E é o que eu falo, não necessariamente você precisa comprar a máquina, né? Porque cada camarada aí que tá online aí tem a sua realidade. Tem o cara que tem a bancada gigantesca e tem o cara que tem a mesinha dele lá, né? E você pode muito bem comprar o arquivo e mandar imprimir. Porque hoje você tem a impressão sobre demanda e é isso que é legal, entendeu? Atende todo mundo, né? Então não importa a realidade. Eu exploro comercialmente minhas impressoras de um jeito diferente, né? Como? De um jeito diferente. Por exemplo, eu, quando eu crio uma peça minha, um negócio que vai pro YouTube ou vai pra kit de aluno, né? O aluno quer, ah, quero fazer determinada coisa, não, vamos imprimir aqui, tem um arquivo, vamos modelar, né? De uma certa forma, eu tô deixando de comprar o negócio, de gastar, né? Eu não vendo minha impressão, mas eu economizo com a minha impressão e aumento minhas possibilidades, né? Aumento minhas possibilidades, então assim, eu aumento, por exemplo, a quantidade de coisa que pode ter no diorama, meu diorama fica mais bacana, o vídeo do YouTube fica mais legal, a live rende mais, né? São ganhos intangíveis ali, né? Que você tem e que no final vai ser sempre positivo, sabe? E outra, né? E outra, sempre vai ter o modelista resistente à impressão 3D, né? Pelo menos nos próximos anos, né? Uma coisa que a gente vai falar mais pra frente, mas é uma coisa que eu sempre cito aqui, a impressão 3D ela é legal, mas ela não tá não acessível, ela não tá intuitiva, ela não tá intuitiva ainda, ela ainda tem muitas armadilhinhas, muitos detalhezinhos, muitos ajustes finos, muitas entrelinhas, quando você entra pra valer na impressão 3D, ela quase que ocupa seu espaço de hobby por ela só. Então, ela ocupa um espaço muito grande nas nossas vidas como robista, né? Sim. Então, isso daí vai gerar uma resistência de uma certa parte e sentir a razão das pessoas, né? Não tem espaço, não quero me sujar com a resina que é uma melequeira danada, não quero mexer com o STL, não gosto de mexer no computador, então não quero que meu modelismo passa pra eu ter que tratar uma... Ok, né? Então, sempre vai ter essa pessoa que não vai ter acesso à impressão 3D, mas vai precisar dos impressos, né? Sempre vai ter. se de repente... É por isso que você tem também, o mercado também atende desse jeito, né? O mercado de impressos tá aí pra isso, né? Pode ser você nesse mercado. Às vezes, não assim, ser o seu ganha-pão, ser a sua forma de vida, mas de repente você é o cara no teu grupo que tem a impressora 3D, né? Você fica atendendo os caras, dá 50 contas aqui pra eu comprar resina, né? Já paga a feira da semana vendendo barrilzinho figão 72 comigo, né? Exatamente, exatamente. É um complemento e assim, uma hora ou outra foi o que você mesmo disse, você vai consumir, não adianta, você vai ter, né? O que você disse, já comprei kit de fora já aqui de marca que era impressa. Aí eu olhei e falei, podia ter feito aqui mesmo. Podia ter mandado um pendrive na caixa, né? Aí eu fui comprar, quando eu abri, eu falei, pô, foi feita impressão, cara. Aí eu fiquei com a cara no chão, né? Porque... Não, vai acontecer, daqui pra frente não tem pra onde fugir. Você pode não ser um maker, você pode não ser um printador, mas você vai consumir alguma coisa 3D, então, por isso, até o intuito da live é essa, né? É. E acho que você passa por isso, né? Porque a impressão 3, ela te dá uma comodidade, ela te dá uma independência, né? Porque às vezes você tá lá aqui montando o kit, aí você vir e fala, hum, podia colocar tal coisa, podia mexer. Você vai lá, pá, pá, pum, bota de noite pra rodar, no outro dia você tá lá, tirou e, né? Trata lá, dá uma lavada no álcool, tudo, põe no kit. Então, assim, é melhor do que você esperar um, por uma importação aí de 3 meses de um acessório. Às vezes, dependendo da peça que cai no chão, vale mais a pena abrir o Finkercad e modelar uma nova aqui do que ajoelhar e procurar ela, assim, né? Exatamente. Deixa ela lá, vamos fazer uma nova. Ficar um acostumado também. Tem isso, tem isso daí também. Antigamente a gente falava isso aí, né? Assim, cai uma anteninha no chão, ah, é mais fácil fazer uma inscrete do que ajoelhar e achar essa daí e achar agora faz a impressora. Vai lá, cara. Puxa, bota pra rodar ali, acabou, né? Então, ela traz também essa independência e essa comodidade. É um ganho também muito melhor, né? É uma coisa muito melhor também de se fazer. Entrando um pouco agora aqui no nosso segundo ato, aqui, né? Na nossa segunda parte. Os desafios, a gente vai falar um pouco de você ser um modelista maker, né? Não você ser um modelista, não ser um maker, você ser um modelista maker, você usar a impressão 3D de forma aplicada dentro do hobby, né? Sim. O que você considera de barreira hoje? O que impede alguém de entrar nisso? O que você falou da outra vez, a utilização de fato da impressora. tá? Eu vou falar especificamente da impressora de resina porque é a que eu trabalho, tá? Eu não tenho de filamento. Porque pra fazer os modelos, enfim, a resina, como todo mundo sabe, aí tira muito mais, é. E assim, cara, eu penei muito pra, pra, tipo, pegar mesmo, sabe? Mesmo tendo aula, vídeo no YouTube, né? Então, assim, pra você, que nem o rapaz aí que falou do modelo aí do caminhão da Índia lá, né? Da Primeira Guerra que comprou do cara da Índia. Você pega o arquivo, só que não é você pegar o arquivo e botar pra imprimir, né? Você tem o, você tem que ver o porto. Às vezes é, né? Às vezes é. É, depende. Tem, tem uns que já mandam com suporte, né? Você só põe lá e já manda com suporte. Com suporte. Mas, assim, é você pegar aquilo, ver como é que ele tá cortado, por exemplo, o modelo, né? Ver como é que posicionar ele lá por suporte e aí você botar pra rodar. Aí pra botar pra rodar você tem, hoje, cada resina é uma configuração, né? Então, você tem que acertar o tempo de exposição, você tem que calibrar lá o eixo dela pra, tanto pra subir quanto pra baixar. Tem tudo isso que, cara, eu penei muito. Vou falar pra você que eu apanhei, apanhei ali da hora, sabe? Eu ainda estou apanhando. É, não, e até hoje. Até hoje, assim, você vai imprimir, você fica meio cabreiro, porque você fala, hum, vamos ver, né? E sai errado, vai sair, modelo de escola de suporte, nem chegar sem pressas chega, né? Acontece. Né? Estragar muito o FEP, às vezes você tem um procedimento que você faz que tá errado, às vezes você acha que tá certo, enfim. Então, isso eu acho que é o principal trampo que dá, assim, o principal impedimento. tirando o fato de modelar. Se você ainda precisar modelar, você ainda tem que aprender a modelar. Mas só da configuração da impressora, né? Pra você pegar, tratar o arquivo, jogar e ver o que vai sair, eu apanhei muito no começo, né? Então, eu acho que esse é um desafio, assim, e também, cara, o desafio, assim, de logístico, porque antes eu trabalhava com a impressora literalmente do lado da minha bancada ali, né? E aí, hoje, eu já coloquei ela num ambiente lá, ventilado, legal, bom, que se cair, pode cair a resina, pode cair álcool no chão, pode... Que não tem problema, entendeu? É o que tá me fazendo falta aqui. É, cara. Então, assim, eu separei o ambiente só pra impressão mesmo, né? Bonitinho ali, que seja fácil de limpar, que dê pra você, se cair por ventura e tal, limpar fácil, com uma circulação de ar melhor, né? Pra não ficar respirando resina, ou até o álcool, né? E mesmo assim, uso máscara, luva, todo procedimento ali, né? Essa semana que passou agora, né? Eu tava apanhando de um arquivo aqui, né? Perdi, desisti, nem vou tentar mais, né? Mas foi uma semana que eu usei muito a impressora de resina, né? A bancada aqui, tava emprestável. Onde você ia, você grudava aqui, né? Cara, é impressionante. É um negócio que bate assim, é... E quando pega num negócio só, assim... O processo é asqueroso. É. Então, assim, eu acho que daqui uns anos vai ter um jeito de você, da impressora, ser tipo de cartucho que nem a impressora de papel. Você põe lá o bagulho de resina, ela roda o arquivo, você tira e usa, né? Digamos assim. Eu acho também. Né? Então, assim... Não é uma viagem isso, é uma coisa que... É, a curva de aprendizado é difícil. Você sabe que... Eu comecei também pela de resina. Eu ganhei a impressora de resina de um seguidor aqui do Lucas. Ah, que legal. Um abraço pra ele. Ele trocou porque ele tava querendo uma nova, né? Não ia ter duas, mas me passou uma pra mim. Foi bem... bem legal da parte dele. Pô. E eu também tive toda essa... Foi assim, ele já me entregou meio mastigado, né? Ele falou, ó, a impressora tá calibrada, tá funcionando, o FEP tá novo, troquei o LCD, usa essa resina aqui, vai com essa daqui, porque se precisar compra mais dessa, tá? E aí a impressora chegou em casa já meio calibrada, ele me passou já as configurações do Tito Box. Então, assim, as primeiras impressões saíram boas já. Boa, legal, hein? Opa! Dominei já, né, o negócio. Isso aqui é fácil. Isso aqui... Isso aqui é fácil. Isso aqui... Isso aqui... É... Mamão com açúcar, isso daqui. Tava enganado. Tava enganado. Aí vai dando problema. Aí amolece fé. Aí descalibra a impressora. Aí tem que trocar de resina. O cara me passou a resina. Resina é top. Depois eu pego da Melty. Da Melty 3D. Já usei, já usei. Boa, boa. Top, top. É melhor que eu já usei disparado, né? Só que ela cobra todos os centavos por isso, né? Assim, ela é quase o triplo do preço das concorrentes. Né? Mas aí o... Você tá falando de resina, cara? Eu cheguei no ponto de usar... Hoje eu só uso uma, né? Tentei até chamar o Joel aí, né? O pessoal da conta. Acho que a ressaca foi mais forte. Ele não apareceu. Nem no WhatsApp ele apareceu. Aliás, eu tenho que mandar um abraço pra ele aí, pessoal da conta, porque foi o curso deles que me fez dominar mesmo o negócio. Porque antes, cara, foi que nem você falou aí. Você imprime lá o arquivo teste, pá e tal. Cara, depois é só escarrada. Pelo menos comigo, entendeu? Foi paulado atrás de paulado. E aí, tipo, eu pensando assim, eu falei, maluco do céu, onde eu me meti, né? E aí, depois foi indo, né? Cheguei na resina deles, vi que a galera fala muito bem, tudo. Fiz lá o curso com ele, tudo. E, meu, de boa. Né? Uma resina, porque... A resina da Quantum, é... Fazer propaganda mesmo aqui, porque vale a pena. Pode fazer, pode fazer. Se eles quiserem patrocinar o canal, o blog do Tiquito tem espaço aqui pra... Eu tô precisando, tô querendo. Mas a resina é boa, não, atendimento dos caras é bom, é tudo legal. E a resina deles, o tempo de cura é mais curto. Então, força menos a máquina. Né? E o acabamento dessa resina também, eu achei muito melhor do que as demais, né? Então, se você for pegar aí os meus trabalhos mais recentes, são feitos na da Quantum. Tá? Então, você consegue sentir, mesmo numa configuração menor de impressão, né? Na 0,5, né? 0,05, você consegue sentir um acabamento muito melhor da figura com essa resina deles, tá? E a peça sai muito mais rápido também, entendeu? Já ajuda. Eu vou experimentar. Eu acabei de me abastecer de resina da Monili, né? Eles também me atendem bem, tudo, né? Eu chamei eles pra vir aqui, pra participar, pra participarem do canal, né? Eu também tô tentando normatizar uma resina, né? É bom, é bom. Eu saí da Melty, porque assim, a da Melty é muito boa, eles estão de parabéns, mas, né? A gente vive tempos bicudos, não dá pra você escolher, não, vou marcar as caras sempre. Ela custa o dobro do preço e vem a metade da quantidade. Sim. Então, assim, ela tá meio fora da curva, e eu já usei outras coisas mais simples que chegam no resultado, então é uma questão, sim. É uma questão de equilibrar, né? É. O que eu acho de difícil na impressão 3D, falando um pouco da resina, é que tudo tá certo até tudo começar a dar errado, né? De repente, uma coisa assim, pouca gente sabe, pouca gente sabe, eu mesmo não sabia quando eu entrei, mas qual que é o maior ativo da impressora, assim, qual que é o negócio que dá mais problema, que você gasta mais dinheiro, é resina? Não, é o leitor LCD, né? Se aquela porcaria queimar, cara, vem aquelas bolinhas lá, assim, já começa a dar ruim. Eu já compro de dois quando eu mando vindo, né? Já mando a vinda à China, já aproveito o frete, já vem, já vem de dois, já vem de dupla, né? Troquei esses dias, já apareceu uma bolinha nele. Acho que eu forcei demais ele essa semana, né? A gente não sabe, a gente acha que você vai comprar... Tem dois fatores aí, tá? Pelo pouco que eu sei, assim, às vezes a pressão da mesa em cima dele, que isso também ajuda, e também o tipo da resina, porque se você usa uma resina com cura maior, por exemplo, quatro segundos por camada, ele vai queimar mais rápido também, tá? É, minhas resinas estão por volta disso daí, três, quatro segundos, né? Eu forço muito a minha impressora, né? Então, assim, o que eu achei da impressora de resina é que, assim, demora um tempo pra você pegar o lance, o lance da resina, da calibragem, mas aí uma hora normaliza, então você fala assim, mal, eu tô usando essa resina, essa configuração, esse tipo de suporte, dá certo, esse tempo, esse recuo, essa retração, tá ok, tá funcionando desse jeito, né? E aí você fica esperando pra ver qual que vai ser a próxima peça da impressora que você vai ter que trocar, se é o FEP, se é a base, se é o LCD, né? E rezar pra hora que você, que acabar a tua resina, você achar a mesma resina de novo, pra você poder aproveitar as configurações, né? Exatamente. Não é uma coisa assim, é tudo feito meio, não digo descartável, mas assim, muito quebrável, né? Digamos assim. Mas você sabe que eu vou te falar um negócio, né? Que passei por tudo isso, né? Ainda passo com a resina, com a impressora de resina, aí depois veio a resina de filamento. Eu achei a resina de filamento, eu achava que ia ser muito mais fácil, eu achei muito pior. Tomei surras homéricas da minha impressora. Nossa, calibrar. Eu nem tentei, cara. Nossa, foi horas e semanas, horas não, semanas. É, cara, né? E também, também veio, veio através, até foi do mesmo seguidor, do Lucas, né? Mas essa aí, eu negociei com ele, né? Mas assim, precisei trocar hot-end, bico, gargalo, e aí você descobre que o chinês, na fábrica, manda a impressora com o gargalo errado, aí você tem que comprar o gargalo certo, né? E aí você vê assim, puta, deve ser impressora. Minha mulher olhava assim pra mim, ela falava assim, se fosse eu, a gente tinha jogado essa merda fora há uma semana atrás. Ou jogado na assistência técnica, falando, faz funcionar isso daí, né? Hoje ela tá calibrada, mas às custas eu ter trocado um monte de coisa, né? Tudo bem que as peças da impressora de filamento são todas mais baratas, né? Sim, bastante. Por exemplo, se você se sujeita a comprar na China, no Aliexpress, você compra uma caixa de bico por 40 reais. É, é. Tem várias espessuras de bico. Sim, bem barato. Eu comprei um hot-end novo por 20 reais. aí, né? Comprei um pacote de termostato por 15 reais. Veio 4, 5, do termômetrozinho dela. Tem um outro nome que eu esqueci, né? Você vai comprar um gargalo, o cara te vende quatro gargalos por 20 reais. Então, é tudo mais baratinho, assim, é tudo bem descartável, mas você troca, né? A de resina, não. Uma hora acende uma bola no LCD, né? A minha que é da Creality 2K, que é uma impressora que hoje está com o LCD bem em conta em comparação com os concorrentes, mas ainda assim você vai pagar hoje, com o dólar de hoje, uns 90 reais um LCD novo. É, é isso mesmo. Para ele durar aí um tempo e você ter que já pensar em trocar de novo. Já manda vindo de dois. Já manda vindo de dois, né? Eu tive uma dessa também, já. A hora que você bota o segundo, você já está no AliExpress procurando preço para comprar outro. Mas assim, no final, eu achei que a curva de aprendizado da resina foi mais tranquila, ela dá trabalho, assim, mas ela dá menos trabalho do que a de filamento. De filamento, quando ela resolve que ela não vai funcionar, você perder alguma configuração, alguma calibragem, cara, é infernal. Infernal. Hoje, minha impressora está bem calibrada. Minha impressora está bem calibrada, eu consigo produzir até modelos que podem ir para um diorama, alguma coisa mais simples, né? Legal, legal. Por exemplo, esse budinho aqui que eu fiz, nem é o mais perfeito que eu fiz, eu tenho o mais detalhado que esse que me roubaram, né? Mas a de resina é melhor para isso, mas eu já consigo uma calibragem fina mas foi semanas desmontando o cabeçote da impressora umas 10 vezes por dia porque o negócio entupia. Até você descobrir que o gargalo, o fabricante manda um gargalo errado, para você, você tem que comprar um outro revestido, né? O cara faz uma impressora para você usar com PLA e ele manda uma peça que não é compatível com PLA. É. É o negócio que eu falo, o negócio que eu falo, que a impressora 3D ela não está intuitiva ainda. A de resina está mais do que a de filamento. Ela já vem um pouco mais, né? Porque você põe resina ali e pá, pá, né? Eu já mostrei isso em live, vou mostrar aqui para a galera que eu estou abrindo os dois aplicativos, aí eu mostro. a de resina eu sinto, por exemplo, que ela de tempos em tempos, assim, de um ano para o outro, ela está tendo saltos de melhoria melhor do que a de filamento. Sim, sim. O de filamento, hoje o cara que tem uma Ender Pro 3S top de linha, ele tem a mesma impressora do que eu. Mesmo custando 3 mil reais mais caro. Ela vai ter alguns luxos, alguns periféricos, mas o trabalho, o serviço, o mecanismo dela é muito parecido e também... É, você dá uma tunada, né? De filamento, você atualiza ela e você dá uma tunada nela lá. E o fatiador é o mesmo, entendeu? Então, assim, o executável é o mesmo, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, por exemplo. É, hoje a de resina cada vez mais você tem um LCD melhor, você tem depurador de ar, você tem muito mais coisa aí que... Então, a gente está aqui no Cheatobox, né? O Cheatobox, ele não gosta muito do OBS, eles não conversam muito bem, tá? mas isso aqui é a configuração da tua impressora. Sim. Todos esses parâmetros aqui, né? É o que você usa para configurar a impressora de resina. Tem parâmetro para caramba aqui, né? Tem. Então, tem altura de camada, tem camada de base, tem umas coisas que até hoje eu não descobri direito o que é. Eu também, tem coisa que eu vejo aí que tipo... Tem coisa que eu vejo aí o cara... Você pergunta para o fabricante da resina, deixa tudo zero, tudo zero, zera tudo aí, né? Eu faço isso, o cara fala assim, o Joel lá, manda assim, põe isso. Aí eu ponho, roda, deu certo, mantém. Então, isso aqui é a configuração que está na minha impressora hoje. É bastante coisa, é bastante coisa. E todas essas casinhas aqui, a altura de camada, a camada de base, tempo de exposição, exposição da base, as retrações, as velocidades, tudo isso daqui pode gerar um fator de perda de impressão. Todos esses. Mas no software, né? No software, no executável, né? você quer ver o do Cura? Opa, bota aí. Que é o de filamento. Vamos ver se ele vai aparecer na tela aqui. O do Cura, cada abinha dessa aqui, deixa eu ampliar mais. Deixa eu trazer para cá. Aí eu trago mais para o meio. Né? Tudo isso daqui é parâmetro. Aí, ó. Você é louco, cara. Tá? Só que isso daqui não são os parâmetros, isso daqui são os capítulos, são as abas. Você abre a flechinha? Aí, ó. Tem tudo isso. Tem tudo isso de configuração, tá? Aí você abre qualidade, aí você abre aqui paredes, toda essa configuração de paredes, né? Você vai aqui preenchimento, tem uma cacetada de configuração de preenchimento, tá? Não preciso contar para você, a gente sabe, são 307 aspectos na impressão de filamento. E muitos deles são sensíveis, assim, muitos desses aqui, se você errar o parâmetro, se não estiver bem calibrado, a impressão simplesmente não sai. É. Né? E é assim, né? Essa aqui é a versão mais recente do Cura, é o 5.0, né? Se você abrir o Cura 3.0 de 10 anos atrás, Pior. Tá tudo isso aí ainda, né? Tem umas coisas a mais ainda que eles resumiram. É. Né? Ou seja, a impressão 3D de filamento de 10 anos atrás, ela está muito próxima do que a impressão de filamento hoje. Ah, sim. O salto está menor. Sim. O salto está menor, né? Os próprios caras que avaliam impressora, né? Eles mesmo falam, a impressora é a mesma, mudou, o cara botou um LCD melhor, o cara botou um botão, assim, mais fácil de se regular, regular a velocidade, se você quiser diminuir a velocidade da impressão por qualquer motivo, assim, mas a impressora é a mesma. e as peças, inclusive, são as mesmas. O que eu acho, eu já disse isso em live, muitas vezes, o que eu acho é o seguinte, a impressão não está intuitiva, já falei, falta uma marca fudida entrar na impressão 3D. Porque se você pegar, se você pegar as marcas tops que a gente tem hoje, a Ender, a Creality, tudo chinesa, né? a Phantom, o que mais tem marca top aí? Ah, é Lego Mars lá, né? É Lego, é. É Lego Mars lá, São todas vagabundésimas. É. Sabe, é tudo muito, você percebe... É, literalmente Xing Ling mesmo o negócio, você vê que é... É bem assim mesmo. As mais tops é Xing Ling, é Xing Ling no teor pejorativo da palavra. É o que a gente fala, que é tudo muito quebrável, né? São acessórios muito ali que você, né? Não dá pra exigir muito. Você percebe a qualidade da impressora? Uma hora que eu fui sacar um parafuso, uma chave, uma chave de fenda alemã que eu tenho pra arrumar minha bike, e a chave alemã estraga o parafuso chinês. O parafuso chinês não dá conta do vanar de alemão. Não, às vezes a alenzinha que você põe lá pra fechar o negócio ali, já não pega. Na minha impressora de filamento, eu tive que trocar todos os parafusos. Porque os parafusos chineses vão espalhando pelo caminho. Sim, isso é verdade. Se vier uma marca, assim, boa, poderosa no negócio e querer entrar pra brigar... Falta uma Tamiya, uma Apple. A hora que a Apple lançar uma impressora 3D, eles vão fazer um negócio desse. Talvez não tenha tecnologia pra isso, talvez por isso que não tenha. Sim. Eu acho... A de filamento eu não vejo isso acontecer. A de filamento, eu acho que, assim, a gente chegou num nível da tecnologia e o salto tá menor. A impressão de resina, a gente vê. A de impressão... Hoje, por exemplo, há um ano atrás, quando eu ganhei a impressora, né? 4K era... O anúncio do meu parceiro aqui, a impressão é em 4K. 4K já passou, já. Os caras já estão em 6K, já estão em 8K. 4K já é o modelo de entrada. Sim. Eu acho que na de resina vai ser Nespresso. Você vai pôr a cápsula... Cada vez mais, você vai ter mais salto, né? Você vai ter muito mais. Você vai pôr a cápsula, apertar um botão, sair o negócio pronto. É isso mesmo. É isso mesmo. Você não vai ter toda essa sujeira, esse cheiro que atrapalha muito, né? Você não vai ter todo esse trabalho que nem a gente já tá citando de... E outra coisa que não falam, a de filamentos faz uma sujeira do cacete também. É, fica os cabelinhos lá, as coisas do filamento. É uma sujeira física, é uma sujeira que você resolve com vassoura. Mas suja, suja. Sim. Né? Um pouco de mensagem aqui. Bora lá. O professor falando que impressora 3D gera muita perda, gera mesmo, né? O Ney Ferreira, no meu caso, tive que redefinir quase todas as posições dos suportes, né? Ter fé que eu tenha acertado o parâmetro de ajuste da impressora. Vamos ver, né? Tomara. Sempre gera aquela expectativa, assim, né? Aí o Roque mandou uma pergunta aqui. Na visão de vocês, a impressora de filamentos estão ficando obsoletas? Poderão deixar de existir devido às reduções de atualizações e modernização? Não. Eu vou antecipar a resposta aqui, né? Mesmo porque o Pedro não tem a de filamento, né? Obsoleta eu não digo, né? Porque a de filamento faz coisas que você não vai fazer na de resina. Você não vai gastar de resina, né? Vai ter outra aplicabilidade, né? É, outra aplicabilidade. E, assim, o funcionamento da de filamento é mais barato. Sim. Né? Então, assim, você não vai fazer, você não vai fazer um wet palette na sua impressora de resina. Né? Não vai fazer na impressora de filamento. Exatamente. Né? Suporte de aerógrafo, igual os meus aqui, você não vai fazer na de resina, você vai fazer na de filamento. Né? O que parece que está bem claro é o seguinte, né? A de filamento faz determinadas coisas. É isso mesmo. E a de resina faz outras. Né? Então, aqui, ó, o exemplo, o exemplo, sem querer, hein? Mas o exemplo máximo do que eu estou dizendo. Né? A impressora de filamento fez o suporte da figura. Aí, ó. Mas a figura é feita na de resina. Exatamente. Então, assim, as impressoras 3D de filamento não vão. Pelo contrário, elas estão muito na moda. Né? Assim, elas estão ficando... O que elas estão ficando, elas estão ficando popularizadas. Elas estão ficando baratas. Né? Elas estão chegando a mais lugares. Né? Para fazer coisas específicas. E dependendo da figura, dependendo da figura, por exemplo, aquele seu Adão, grandão? Sim. É, eu tenho. Os primórdios que eu cheguei a fazer, eu mandei fazer de filamento. Primeiras figuras que eu comecei a fazer para encomenda para revender foram em filamento. Vamos mostrar aqui. Parece que eu nem tenho nada mais de filamento. Eu guardei até uma caixinha. Né? Depois que eu super calibrei a impressora. Impressora de filamento. Ah. E sai, dá para fazer também. Vou mostrar aqui. Deixa eu ligar. Já mostrei em live, né? Mas como tem gente nova aqui hoje. Né? Deixa eu mostrar aqui. Pedro saiu um pouco aqui. De boa. Mas... Liga o BS. Por que o BS não está ligado? Né? A câmera não ajuda também, né? Será que eu estou não? Acho que eu estou na internet errada. Espera aí. Ah, agora ligou. Né? Isso aqui. Pressora de filamento. Pô, olha aí, ó. A cabeça da menina ficou... Né? Pressora de filamento. Dá para você configurar. E... De boa. Mas dá mais certo com escalas grandes. É. Você vai fazer um 35 ali. Não rola, não. Um 35 já vai dar problema. Já vai dar... É. Vai dar problema, né? Porque a impressora de filamento ainda tem os negócios de costura, de junção, né? A de filamento, assim... Ela deixa mais resquícios na impressora. A de resina também, né? Deixa os suportes. Você vai ter que fazer um tratamento. Mas... A de filamento não está sobre risco, não. Não foi... Não é disso que se trata, não. Mas... A impressora Nespresso vai ser de resina. Não vai ser... Não vai ser de filamento. Pelo menos é o que eu acho, assim. Né? A impressora top de 2020 está fazendo o mesmo serviço da impressora mediana de 2015. Então, assim, não teve um grande salto igual teve na resina. Exatamente. Né? Exatamente. Vamos ler aqui... Chegou um pessoal aqui. Vamos ler a mensagem deles. Boa tarde, Kip, a todos. Na verdade, até existem marcas muito boas. Tais como a Prusso, a Ultimaker, a MakerBot, a Stratzi, né? Mas não são para nós brasileiros. São caríssimas. Né? Então... É, então... Concordo que tenha, né? Concordo que tenha, mas... Nem lembrava dessas aí, cara. Essas aí... Essas aí... É a mesma coisa que a gente abrir uma live e discutir aqui qual Ferrari que nós vamos comprar. Né? Exatamente. Né? Ele colocou, ele ainda completou. O preço... O preço delas ultrapassa uns 60 mil reais no Brasil. Aí, ó. Né? Né? Que bom, né? Não, isso mostra que uma hora chega para nós. Né? Sim, sim. Uma hora isso reflete. Obrigado, Wilson, pela informação. Mas você vê, essas marcas nem inventam. E a aplicabilidade é louca, né? Essas marcas não entram no nosso vocabulário porque a gente não tem condições. Né? Deixa eu ver. O Christian conversou aqui. Me sinto um fotógrafo do século 17 quando uso a minha impressora 3D. Acho que isso vai ser resolvido no futuro. Século 17, não, século 18. é um processo meio asqueroso, assim, né? Meio, meu... Minimodos. As peças da impressora de filamento tu pode imprimir na própria impressora. Como filamento tu pode usar até linha de pesca de nylon. É verdade, né? O processo é mais barato. É legal a impressora de filamento. Eu não quero falar mal dela, não. Eu acho bem... Eu me divirto bastante com a minha. Faz umas coisas bem legais. Né? Imprimir cinco demoiselles até chegar a um padrão aceitável que o Christian completou aqui. Aí, ó. Tá vendo? Olha o trampo que ele teve. Você toca na resina e lambuza tudo. Não, é um lambuzado, assim, um cestral. Um negócio que fica grudando em você. Fica assim de uma tal maneira, cara. Voltando ao aspecto de dificuldades, né? De desafios, né? Sim. Eu acho que é isso. Eu acho que... Eu vejo também pouca preocupação das marcas envolvidas. Principalmente essas que a gente citou, não as do Wilson, né? Que essas daí... A gente é pobre, a gente não consegue essas daí. É outra realidade. Mas os fatiadores também, né? Até os próprios produtores de resina, eles estão se empenhando em entregar qualidade, mas não estão se preocupando, por exemplo, com tornar a questão intuitiva, né? Fazer o iPhone da impressão 3D, né? É. O cara que se mete hoje a fazer a impressão 3D, filamento ou resina, ele tem que ser um cara que vai... Ele tem que estar preparado psicologicamente a criar um... Criar um corredor novo na biblioteca mental da cabeça dele, que ele vai ter que aprender um monte de coisa. É. E você leva muito tempo, assim, eu digo assim, tempo do teu... Assim, do teu hobby, né? Digamos assim, né? Com a área ali do hobby. Porque o kit, você... Tudo bem, você tem que tirar da grade, cortar, né? A cola, a lixa, enfim. O modelo 3D, não. Você tem que tirar... Tem que pensar na... Que nem o rapaz estava falando. Já imprimi vários modelos. Tem que pensar no suporte. Tem que pensar... Na limpeza, no preparo. Então, você... Tem outras etapas antes, né? Que se toma tempo, né? Até você sentar e pintar o kit bonitinho lá, a peça que você quer, vai te tomar muito tempo, né? Vamos dar um exemplo aqui, né? Essa semana... Calibrei a impressora. Estou com a resina nova, os caras me ajudando a calibrar. A impressora estava... Tinindo. Cantando igual o passarinho. Fiz umas coisas legais aqui, umas coisas... Um projeto, umas lavizinhas de Star Wars. Fiz umas coisas legais. Fiz uma figura super bonita, mostrei em live, né? Daquelas senhoritas de poucas roupas que eu gosto de imprimir, né? Aí, eu estou fazendo um projeto aqui na live, né? Não sei se você está acompanhando, né? E no projeto vai essas motoquinhas alemãs, as que tem crade, né? Eu tenho uma da Tamiya e eu queria mais, porque eu vou fazer um diorama, né? Aí, peguei um arquivo, imprimi o arquivo, fiz uma impressão híbrida. A impressão em si ficou boa, uma impressão híbrida. Então, fiz o chassi em filamento e o resto das peças na resina, né? Só que eu não gostei do arquivo. Ele é muito diferente do da Tamiya. É em escala. Não há nenhum detalhe. É em escala. É um guidão grande. Não gostei, né? Fui atrás de um outro arquivo. Aí, achei um cara disponibilizando um arquivo de uma grande, um 12. Bonito, detalhado. Se eu conseguir imprimir isso aqui, no A1-48, é reduzo, né? Eu vou ter tantos detalhes quanto eu tenho na da Tamiya. Sim. Quem disse que eu consegui imprimir o arquivo? Não sai. Não sai. Tem essa dificuldade também. A impressão está funcionando. Botei a mesma resina, a mesma setagem. Não sai. Já tentei mudar um monte de coisa. Não sai. Por quê? Porque aí está um outro fator, né? O arquivo. O arquivo. O professor Rúdico entrevistou uma galera muito legal. Foi uma entrevista bacana até. Ele entrevistou uma galera que tem um podcast lá, o Printando Miniaturas, né? Printando alguma coisa. É uma das entrevistas mais recentes dele, né? Aí os caras puxaram um assunto. Aquilo lá, meu, foi uma pulga na orelha. Os caras começaram a falar, não, porque tem arquivo que tem problema na malha. A impressora não consegue fazer. Né? Porra, então será que teve arquivo que eu apanhei, desmontei a impressora, quase joguei ela para a janela e o arquivo que estava ruim? E era o arquivo, não era o... Com certeza, cara. Com certeza. Você esbarra nas... Mas essas coisas... Essas coisas de graça, essas coisas que vêm por Telegram, né? Com certeza. Com certeza teve coisa ali que eu soquei a impressora e não era impressora, era o arquivo, né? Nessa peça, por exemplo, eu acho que justamente o cara modelou o negócio para fazer um 12, muito provavelmente na de filamento, e ele não costurou a malha direito para a hora que você reduz para um 48, daí sair na máquina. Então eu não consigo imprimir, eu consigo fazer as rodas, mas não consigo fazer as esteiras, não consigo fazer o guidão, sabe? É, então... Aí vem várias possibilidades, o FEP está frouxo, está grudando no FEP, a resina não está boa, não sei o quê. Ou então, simplesmente eu esbarrei na limitação da impressora, a impressora não vai ali. A impressora é simples, a impressora é 2K, a impressora não vai ali. Se tivesse talvez uma 4K, conseguisse fazer o negócio com tanta delicadeza, né? Além de tudo, tem isso, né? Além de tudo, tem isso. Apanhei a semana inteira, desistindo. Você falou disso, eu lembrei, eu estava conversando com o Joel, cheguei para ele e falei, cara, me ajuda aí, que até ontem eu estava imprimindo o arquivo e estava saindo bom, assim, estava legal. Aí fui mexendo ele de novo e pôr para rodar, deu errado, ele falou, não, quando você torna oco e muda a escala, dá erro no arquivo. Lá, tem um negócio lá que ele explicou. Aí ele falou, tem que fazer o inverso, tem que mexer primeiro na escala, depois deixar o oco, mas depois... Aí eu falei, puta vida! Então, assim, é coisa que foge às vezes, né? Aí o professor... O professor voltou, um dos convidados dele lá, o cara foi super fofo, o cara queria dar um abraço nele, assim, né? O cara deu uma dica, assim, né? Falou, não, você passa nesse aplicativo aqui que ele resolve a mala do seu arquivo, né? Eu falei, a licença anual do aplicativo é 60 mil reais. Ah, que dica super fofa que você deu. A gente aproveita e compra uma impressora dessa aí. É, vou comprar, vou comprar a impressora, compro o corretor da Mário. Com a licença já também. Eu acho que eu vou comprar a licença de dois anos, aí eu economizo 5%, entendeu? Uma dica super fofa, essa aí, super agradável, assim, né? Mas, de fato, o aplicativo corrige a malha, né? Porque, às vezes, né, o modelador, ele não está preocupado com isso, né? E, às vezes, o modelador está fazendo... É, porque ele fez daquele jeito, ele fez... E, às vezes, o modelador fez o modelo não para ser impresso, para ser usado em CGI, para ser usado em animação, em jogo de videogame, né? Então, às vezes, assim, o cara estava pensando naquela textura para outra coisa, e você quis aproveitar... É outra aplicabilidade, né? A malha não fecha, né? É. Então, eu desisti. Exatamente. Esse arquivo aqui, eu não desisti, né? E tem coisas do tipo, igual você falou, que você estava falando com o Joel, tem coisas do tipo, assim, também, chamei o cara que me vende resina, falei, olha, fiz a... Meti a configuração aqui, não está saindo. Aí, você ouve respostas do tipo, ah, que hoje está um pouco frio, né? Aumenta um pouco o tempo da exposição. Até isso. É isso mesmo. Até isso. Põe resina no banho-maria. A resina está gelada, precisa de um tempo a mais. Porra, até isso, velho. Até isso. Até isso, você tem que ter uma configuração de inverno e uma configuração de verão. De verão. Porra, é que lascou aqui em São Paulo, então, né? Então, foi errado. Mas, assim, são detalhezinhos e coisas que... E foge, cara. Foge. Você erra mesmo, você quebra a cabeça, não tem que... Não tem o que fazer. É, é um mundo novo, né? Não tem o que fazer, cara. É um mundo novo. É. Eu acho que os próprios fatiadores vão começar a pegar melhor essas coisas. Né? Sim. Os fatiadores são umas coisas que a gente... A parte de software é uma coisa que eu percebo que tem saltos. Eu mesmo já peguei alguns saltos nesse curto período que eu estou na impressão 3D. Né? É. De uma atualização para outra, você consegue ver aí umas facilidades. Eles... Eles vêm, né? Eles já... Eles estão enxergando melhor os arquivos, né? Só que ele também... Às vezes ele vê um erro e não te avisa, né? Deixar você queimar a resina. Ele deixa passar. É, ele deixa passar. Você vai reprimir isso daí, né? É verdade. Tá bom. Tenta lá. O problema é teu, tá ligado? Vai que cola. Ah, eu descobri uma coisa que é modelo com capa, né? Como eu imprimo muita figura, modelo com capa. Então, por exemplo, aquele Vasco da Gama que você mostrou, estou fazendo um Dom Pedro com manto imperial lá, pá. se você não tem como tirar a capa do modelo, né? Eu comecei a imprimir ele meio inclinado de lado. Porque se você imprime com a capa direto com todo o suporte, vai pegar bem o suporte. Só que o miolo dele vai dar erro de sair. Então, assim, é coisa que você descobre no dia... Ah, mas as minhas impressões eu faço sempre inclinado. Eu também estava fazendo, mas eu não estava inclinando. Eu dei uma girada nele. Eu imprimi inclinado de lado. Entendi. Entendeu? Para poder pegar o modelo de uma maneira mais uniforme. Porque tem isso aí, né? Os 35 graus lá para tirar a pressão, né? Do modelo. É, para fluir na resina. Porque além de tudo é isso, né? Dependendo da resina que você usa, ela é tipo uma laminha, né? Você puxa ela muito rápido, sai a peça na resina. É. Eu, por exemplo, vou mostrar aqui. Deixa eu achar aqui no meu Instagram. Fica mais fácil porque a figura está lá na vitrine. Né? Mas, por exemplo, quando eu fiz essa figura aqui... Deixa eu acertar aqui. que eu mexi para mostrar no cura, né? Essa figura aqui, por exemplo. Né? A anjinha. Né? Em primeira, você quer em nada, né? Você escolhe, assim, qual lado que você quer sair melhor que os outros, né? Você quer a face da figura, né? Você vai comprometer as costas, né? Cara, a quantidade de suporte que saiu nessa asa, porque essa asa é toda trabalhada, né? Saiu da impressão, às vezes, parece um bloco de resina, assim. Parece que eu tinha que esculpir a figura do bloco de resina, né? E a parte de trás da asa, eu tive que refazer tudo. Tive que meter na dremel, esculpir, porque, né? A quantidade de suporte para sair essa asa. É isso mesmo. Ela come toda a parte, assim, onde está o suporte. No processo, eu perdi o pé da menina. Esse pé foi feito na moda antiga. Aí, você está vendo? Esse pé foi feito na escola antiga de modelismo, né? Só na raiva, você não vai imprimir de novo, eu vou acertar essa figura agora. É, tem coisa que dá para fazer assim mesmo, por quê, né? Vai imprimir tudo com o pé, né? É o mesh, né? É a mistura do antigo com o novo, né? Não faz a figura que faltou uns pedaços para imprimir de novo. Não, vamos copiar aqui no Durepox, né? Vamos acertar na garra. Vamos olhar as mensagens aqui. O Cristian estava rindo aí. Ele gostou da frase tudo dá certo até tudo dá errado. Exatamente. Impressão 3D é isso. Está tudo dando certo até que o negócio entre em colapso. Está bom demais para ser verdade, né? Eu falei que arquivos gratuitos têm muitas malhas abertas que normalmente apresentam falhas Eu acho que o cara faz até de proposta, às vezes, sabe? Às vezes você pega lá naqueles grupos de Telegram, né? Eu não entro lá. Se falarem que eu entro lá é mentira, né? Achar um chiquito lá no grupo de Telegram não sou eu, é outro. Mas eu acho que o cara solta. Ele sabe que vão piratear a figura dele. Ele já solta uma figura com a malha quebrada. Aí você quer comprar a bolsa e vai no seu lugar. É pra zoar, mano. É. Eu já peguei um pulo desse aí, né? E às vezes tem isso aí. Às vezes você pega arquivo e o cara pegou pausar em jogo. O cara pegou... É. O uso da outra e aí o cara quer tacar numa impressora e aí vai dar erro mesmo. Não tem o que fazer. Aí o mini-modus aqui deu uma dica boa. Eu já tive que ajustar o arquivo pelo mesh mixer antes de imprimir. O programa do Windows visualizador 3D corrige as malhas dos arquivos. Sempre abre os arquivos por ele. e muitas vezes a malha está corrompida e ele arruma. Ó, eu não sabia disso. Não sabia. Do Windows mesmo? Do Windows mesmo faz isso? Por que você não veio falar isso antes pra mim? Próxima live vai ser com você, hein? A gente convida o Pedro mas vem você dar essas dicas aí. Pô, isso aí nem eu sabia, cara. Porra, aquele programinha que você vai lá com o botão direito e manda ele não abrir toda vez que você aperta o STL é ele que vai corrigir minha malha. Poxa vida. Legal, obrigado. Boa dica. Eu vou começar a fazer isso daí. Tem algum botãozinho pra apertar? Legal. Passa um tutorial pra nós aí porque é bom, cara. Passa um tutorial que eu vou repassar as minhas peladas aqui que eu não consegui fazer. O que que você acha que uma pessoa precisa ter pra começar a ser um modelista maker? Paciência, cara. Primeira coisa. É a primeira coisa que você tem que ter, cara. Porque tudo isso que a gente falou que acontece, cara, te tira do sério mesmo, você fica pistola, dá vontade de tacar a impressora longe. Eu diria que... Eu acho que é a principal, cara. Pra você ser um modelista maker, você não pode ter uma esposa. E caso a tenha, que seja uma esposa bastante boazinha e paciência com a sujeira que você vai fazer e com o tempo que você vai perder em volta dessa maquininha. Porque, olha, é uma determinação enorme. Mas assim, é aquela... É uma namorada ciumenta, a impressora 3D. Você tem que dar toda a tensão porque, cara, é... Hoje eu deixo o modelo... Por exemplo, eu tirei aqui um pracinha desse aqui, do papagaio. Eu deixei de ontem pra hoje à noite. Hoje, como eu já preparo o modelo, já tenho a segurança de que está bem configurado, está legal, aí eu deixo. Mas quando é algum modelo novo, é alguma coisa que eu estou na dúvida, ou no começo, quando eu estava precisando... Eu sempre ficava lá observando, sempre ficava vendo o que podia ser. Mas, cara, é isso. Você precisa ter... O investimento é bom você sempre ter uma gordurinha a mais. Obviamente, além de você querer comprar uma impressora, de você ir atrás, de fazer, às vezes, um curso online com alguém, o que quer que seja, tenha uma gordurinha a mais porque você vai gastar material, tá? Você vai gastar... Vou falar aqui do meu caso. Você vai gastar... Você vai gastar álcool, o álcool isopropílico, tá? Eu sou do time que não usa álcool do posto, porque tem gente que usa etanol, faz isso aí. Não sei se você usa também. Você usa? Cuidado, hein, cara? De verdade. Cuidado. Não usa... Evita. Paga um pouco mais caro o álcool isopropílico, mas usa o álcool. Usa EPI, então você sempre vai trocar de luva, sempre vai ter que ter luva descartável. Se você achar necessário... Eu sempre uso a máscara também, mas se achar necessário um óculos se respingar, se você for meio desastrado, né? Então você vai precisar disso. São itens mandatórios, tá? Geralmente, quando você compra para resina, geralmente não, sempre vem, né? Aquele kitzinho, né? Vem espátula, vem alicate, vem coador, já vem esse start kit aí para você começar, mas sempre tem uma graninha a mais porque você vai perder material, né? Até você calibrar legal, até você ter essa paciência de aprender, você vai gastar muita resina, você vai gastar muito EPI e tempo, né? Então, assim, saiba que se você quer agregar isso na sua bancada, né? Reserve um tempo a mais para isso, né? Então, você tem o teu kit lá, você tem a tua bancada, cria outra para a tua impressora, né? Cria outra, de verdade. Assim, quando eu falo cria outra, realmente, dedica um espaço para pôr ela, arejado, que seja fácil a limpeza, né? Que a fonte de energia seja boa também para não ter, né? Uma surpresa, zoar tua máquina, um lugar para armazenar resina, para armazenar os equipamentos, né? Todos esses materiais, porque vai te gastar tempo. Então, assim, se você quer imprimir algo para colocar na tua bancada, saiba que você vai ter que acrescentar um bloquinho a mais na tua agenda, né? Para você montar teu kit aqui, né? Então, está montando, opa, espera aí, para, né? Senão as anteninhas lá, os manches, vai quebrar tudo, você vai ficar pistola com as coisas e se dedica para a impressora, cara, porque senão vai sair tudo errado, né? Você não vai ter paciência para montar o que você já está montando, para se dedicar no hobby e também vai perder muito mais, né? Com fazendo as coisas na minha boca. Importante um avental, se eu não melecar tua roupa. Também, também, se quiser um avental, também é bom. Um avental, nunca dispensa. O EPI, cara, é imprescindível para você meter. Você sabe que eu uso óculos opropílico, mas óculos opropílico está muito caro, né? Tá. Então, assim, a primeira limpeza, aquela piscininha, que sai da impressora, eu vou de etanol, vou no etanol aditivado. Tirar os roupos ali, Aditivado, né? Vem menos água, né? Já não está tão barato, né? Aí, a limpeza fina vai no isopropílico, aí eu vou com um pincelzinho, vou que tiro bonitinho, né? Mas o óculos opropílico, né? Está custando quase um pão de queijo no aeroporto, então, cara. E outra coisa que eu fiz, eu aposentei a luva vinílica, a luva descartável. Ah, sim, sim. Eu aposentei, passei na loja de limpeza, comprei uma bela luva forrada, sem luva não dá, sem luva não dá. Não dá mesmo. Máscara e óculos, puta, cara, você está falando com o cara que usa tiner e duco fumando cachimbo, entendeu? Então, já são casos perdidos, entendeu? Ficou uma bomba na cara, Se você tiver que apostar alguma coisa no futuro, não aposte no pulmão do chiquito. Então, já são casos perdidos, assim. As resinas, elas são meio fedorentas, mas elas são muito fedorentas quando elas estão novas, quando elas vêm fechadinha da fábrica, você abre, elas soltam aquele vapor desgraçado. Aí, geralmente, eu abro... Depois você assenta, né? Eu abro na janela, assim, e depois, né? Eu sei porque eu sou casado, a minha esposa, ela tem o fato de cachorro perdigueiro, entendeu? E ela não reclama do cheiro de resina. Ela não reclama do cheiro de resina. Meus alunos vêm aqui em casa e não reclamam do cheiro de resina, né? Então, assim, o cheiro dela senta. Ela é fedorenta, mas ela senta depois. Pelo menos as resinas boas. Eu já usei uma resina ruim, que eu... Ah! Usei pra testar, eu queria saber até onde ia uma resina ruim, uma resina bem baratinha, assim, que dava pra fazer. E um dos maus da resina ruim é o cheiro dela, né? Mas eu passei a usar essa luva grande porque, primeiro, com a pandemia, as luvas descartáveis ficaram muito caras, né? Ficaram, viu? Você compra uma caixinha de luva por 100 reais, isso aí é muito inflacionado, não é pra estar pagando 100 reais, mas, né? E depois me incomodou o fato de, assim, você vai... não dá pra reaproveitar essas luvas, sabe? Você botou uma vez, tirou... Aquece, tchau. A segunda vez que você colocou, né? Me incomodou o fato de eu estar gerando mais resíduo ainda, né? Entendi. Mais um descartável enchendo a lixeira, e às vezes você abre a impressora três, quatro vezes por dia, é seis par de luva que... Sim, sim. Que é... que é... vai pro lixo, né? Isso aí tava me incomodando um pouco, né? Por ser caro e por gerar muito lixo. Aí experimentei, fui, comprei uma luva boa, uma luva de 25, 30 reais, né? Dessas forradinhas, é bom que você lava, então você vai na pia, depois você lava, ela aguenta bem, né? Você perde um pouco de sensibilidade na mão, então você tem que tomar cuidado, né? Pra não quebrar a peça. É, então... Uma mão meio... O toque fino ali fica meio bobo, né? É, fica uma mão meio robótica. Eu não gosto de usar luva no modelismo. Eu sou um cara que não usa luva no modelismo. Na limpeza da resina tem que usar, porque a resina é asquerosa e o álcool detona a tua pele, então não tem opção. Mas eu achei... Eu achei essas inclusive mais confortáveis, assim, você perde sensibilidade, mas achei mais confortável e não gera tanto lixo. Não gera tanto lixo. É, também, também. É, achei... Eu uso uma aqui, quer ver? Eu vou pegar aqui também. Eu uso essas aqui, ó. Eu uso bastante... Bastante delas. Não são caras e eu sempre tô trocando. Foi uma coisa, assim, que é costume, né? Eu acho que é o hábito. Aí eu ponho lá, mexo, mando embora, ponho lá, mexo, mando embora e... em algum lugar eu tenho minha caixinha de ruba também. Comprou, né? Não usei todas. E máscara eu uso geralmente essa aqui, ó, pro pessoal ver aí, ó. Máscara, já sou um caso perdido pra máscara. Não tem mais volta. Ah, eu sou da galera dos EPI mesmo. Eu gosto. Deixar tudo ali. Mas é importante, cara. Luciano chegando aí, dando boa noite pra todo mundo. Sou pintor e colecionador de figuras. Impressão 3D chegou pra ficar. Compro as minhas miniaturas de uns gringos. Fico impressionado com a qualidade. É, a qualidade... A qualidade é excepcional. É a qualidade... Sim. Né? A gente consegue, às vezes, fazer em casa. Um negócio que você... Há 10 anos atrás era impensável você comprar de alguém. Assim, alguém que o cara não conseguia fazer. Né? Esses dias... A Factor me mandou umas figuras de Segunda Guerra. A gente tá acostumado a fazer diorama com aquelas figuras da Tamiya, que é tudo mesmo chinês. Né? Você monta... Você monta um tanque com 15 alemão em volta, é tudo mesmo chinês a figura, né? Tudo igual, cara. Aí, esses caras mandam uma figura... O cabelo do cara tinha penteado, o cara tinha um cigarrinho na boca. É. Isso aqui... Isso aqui é sensacional. Né? Você acha que tá caras as impressões, quer dizer? Olha, deu uma estabilizada. Não vou dizer que tá caro, né? Assim, caro vai ficar... Mas tá muito pobre, né? É, exatamente. Não tem dinheiro pra ficar atualizando, ficar comprando Legomars 8K, 20K, e o caramba. Né? Vai subir porque não tem importão, não tem o que fazer. Mas deu uma... Deu uma estabilizada aí em relação a... Porque teve aquele boom, né? Que a galera queria comprar, queria ir atrás. Veio uma leva de coisa... De muita impressora aqui. Aí deram uma enfiadinha na faca, né? Porque teve muita procura. Agora eu acho que deu uma... Deu uma estabilizada, assim. Dá pra você ter uma impressora boa aí, né? Uma coisa que eu comprei também foi aquela máquina de lavagem, de cura, né? Que dá uma... Dá um grau, dá um adianto na peça. Né? E te pula muita etapa também. Então ajuda. Mas assim, dinheiro você vai investir uma grana, né? Não é... Não é você chegar aqui e falar, vou comprar um... um set de tinta novo aqui da K-Interactive, que... que é de boa, né? Mesmo assim é caro. Mas... o que eu acho... É assim... Dá pra comparar, então. É caro? É. Nem tanto. A gente tá pobre, né? Mas hoje... Exatamente. 150 dólares, você compra uma impressora de resina bacaninha. Bacaninha. Não é... Não é a top de linha, mas você compra, tipo, uma igual a minha aqui, 2K, vai fazer teu serviço bonitinho. Te tira do aperto ali, do monte de coisa. 150 dólares, né? Tem kit mais caro que isso. Né? Impressora de filamento é a mesma coisa, né? Não é... Ficou caro pra nós, mas assim... A impressora... Mais top dessas que um... Um... Um Helles Mortal pode comprar, sem ser essas que o Wilson comentou, mas o que o Helles Mortal pode comprar, né? Uma Creality 4K, por exemplo. Né? Custa mais barato que um iPhone. É verdade. Bem mais barato que um iPhone. Bem mais barato. Quantas pessoas você conhece com um iPhone? Pô. Não, é uma crítica ao iPhone. Exatamente. Assim, a impressora mais top do mercado hoje, de filamento, de... Se juntar, comprar as duas, vou comprar uma impressora de resina, mas de filamento, vou comprar duas razoável, não vai ser top de linha, mas também não vai ser... Ah, e a máquina de cura também, a máquina de lavar, dá pra colocar no preço. Se você colocar as três, as três juntas, custam menos que um Playstation. Um celular, um videogame, eletrônico, o que seja, assim. Então, assim, eu acho que elas estão muito populares, né? A gente não sente essa popularidade porque a gente está com a grana ruim, né? Mas isso vale pra tudo, isso vale pra tudo, né? Então, assim, kit custa 25 dólares em qualquer lugar do mundo que você vai, um kit custa 25 dólares. aqui esse kit custa 500 reais, né? Então, tudo pra nós está muito caro, né? Mas no mundo está muito popular, está muito popular, né? A impressora 3D, você compra com o troco do pão, né? Você vai lá, você compra uma impressora 3D, né? Eu acho importante, como eu disse, todas essas que a gente compra que são acessíveis a nós, todas elas são ruins. Todas elas são ruins. Mas é importante você prestar atenção na... É, foi o que a gente falou, né? É importante você prestar atenção na marca que você vai comprar, pelo feedback que eles podem te dar, né? Faz toda a diferença, às vezes, você entrar num site, ter um troubleshot, ter um fórum, ter alguém, ter mais pessoas usando sua impressora, né? Às vezes, você compra uma marca muito... Vários tutoriais ali... Às vezes, você compra uma marca que está todo mundo usando, as pessoas vão ter os mesmos problemas que você vai conseguir resolver. Mas o mais importante é peça. É isso mesmo. O pessoal não pensa nisso, né? Você ter uma Creality, uma Elago, uma King Ron, né? Você ter... uma Phantom. Elas vão ser uma merda, elas vão ser umas bostas do mesmo impressora. Mas tem peça. Você vai entrar no AliExpress, você vai achar peça. E você vai precisar de peça. Você vai precisar de peça. Você vai ter que aprender a trocar um LCD de uma impressora 3D. Não tem... Não é opcional. Ou você aprende a trocar com a impressora 3D. Fica parado. Não tem assistência técnica para isso, né? Até tem, mas você vai levar cada dois meses a impressora para trocar o LCD. Fazer revisão na impressora. Quatrocentos contos na mão do cara, né? Não, não dá. E nisso, pelo menos, eu sinto um pouco nas impressoras que elas são feitas para o usuário fazer manutenção. É, porque você, pô, o LCD, por exemplo, você tira ali, põe, pluga... Ele tem um pluguezinho magnético, né? Não tem como engatar ele errado. Você engata ali, engatou, não engatou. Não tem, tá ali. Tá, bota ali. Então, acho que... É. Eles já sabem que o negócio deles é uma merda, que você vai ter que ficar trocando peça toda hora. É. Não, e assim, eu vou falar assim, por exemplo, no meu caso, né? Que eu produzo a figura para vender também, né? O que eu levei em consideração? O que custa para eu não ter a impressora? É cara a que ponto? Eu estou perdendo mais dinheiro com ou sem a impressora para o meu negócio aqui? Então, isso vale, por exemplo, para quem quer viver e trabalhar disso. o que custa eu não ter a impressora 3D, né? É óbvio que hobby já muda, né? Você não... Tem que pensar só desse jeito. Mas o que custa você não ter uma máquina dessa? E como está popular, como também hoje em dia você tira... É... Consegue parcelar tudo. Consegue ter uma facilidade de compra. Pô, em um ano você tira uma, se você está meio ali... Que nem você falou. É uma prioridade. Você compra o iPhone, né? Você compra a impressora. Ah, eu quero trocar o celular, quero investir no meu hobby. Então, é particular. Isso é de cada um. Mas para você ver a facilidade. E digo uma coisa, né? A satisfação que é você ter um negócio pronto, bonitinho na mão... Ah, isso é um negócio... Com todas as dificuldades que a gente falou hoje... É um negócio... É viciante, cara. É viciante. É. Eu imprimo... É legal. Imprimo só para imprimir, cara. Porque eu gosto de ver... Tá? Imprimo e eu deixo guardado aqui. É... É... Você olha e às vezes você vê um... Você vê um arquivo lá. Esses dias você viu lá o Mad Max. Poxa, legal. Comprei. Rodei lá. Falei, pô, legal. Treina também, né? Você... Você treina. Você acaba praticando nisso aí. Você aprende a pôr suporte. Aprende a tirar de um jeito. Aprende a configurar. Então é legal por isso também, né? Você acaba praticando isso. Essa ali é uma imagem legal aqui. Vamos ver se a gente pode mostrar. Ah... Vamos para a última parte, né? Bora. Deixa eu mostrar aqui o nosso amigo Mini Models World. Mandou para a gente um pouco do trabalho dele, né? Deixa eu botar aqui. E ele está fazendo... Olha, ele fez coisas em filamento, né? ABS. ABS eu não usei ainda porque minha impressora é aberta. Dá muito problema no ABS. Mas eu já usei PET. Achei legalzinho. Mas o filamento... Deixa eu... Olha aí, meu. Deixa eu acertar. Já dá para reque... Deixa eu acertar a imagem. Minha gata está... Chiando aqui por alguma coisa, né? A gente coloca aqui. Um cesto em ABS. Né? Essas escalas grandes funcionam bem com o filamento. Funciona legal de verdade, assim. Dá para fazer um... Um trabalhão mesmo. Né? É o Deadpool também, um cesto. Aí, ó. ABS. Uma figurona, né? Então... É. É legal. E essas aqui, fantasias feitas em resina. É. Olha a diferença. Você consegue reduzir, né? Eu estou com duas telas abertas aqui. Deixa eu ver. Eu estou com a tela de trás aberta também. É o He-Man esse aqui, não é não? É. Está no Gato Guerreiro. Gato Guerreiro. Muito legal, né? Muito legal. Show de bola. O pessoal que gosta dessas coisas aí... Se não tem uma impressora 3D em casa, está... Está defasado, né? É. Tem lá o site lá que você cria, né? O teu bonequinho lá online. Tem. Compra lá ele e tal. Então, meu. A galera é... É infinito aquilo, né? Já corrigiram a asa do Demoselli. Só porque eu dei um palpite aqui na... Corrigiram a asa do Demoselli. Show de bola. O que você usa de técnica, de pintura? O que você está usando para pintar? O que você já testou que funciona bem com impressão 3D? Não funciona bem? Olha... Para pegar mesmo na peça, eu não estou abrindo mão de passar o primer mesmo. Eu uso o primer da Tom. É um material que... Aliás, sempre agradecer os caras porque eu uso o primer e verniz deles, né? Que é uma parada que é indispensável ali, tá? Parceiraço nosso aqui. Um abraço para o Tom. Os caras são... Os produtos dos caras são bons mesmo. Não é porque estamos aqui na live, nem nada, né? Então, assim, eu não deixo. Mesmo você... Que a gente tinha comentado, né? Você tira, tem lá a parte do suporte, né? Que você tem que, obviamente, dar o tratamento, né? Vai lixar, vai passar. Porém, eu já tentei... E aí eu estou falando o que eu tentei na resina da Quantum. Foi pintar direto. Usar um fundo preto ou usar um fundo de uma outra cor, enfim. Direto na peça de resina, depois que eu lixei e tudo. Mas eram peças mais simples, né? Eram peças, assim, acabamento, por exemplo, um acabamento de bronze. Uma coisa, assim, que eu não precisava usar muito... Colocar muita química em cima, colocar muita tinta em cima. Ficar trabalhando demais, entendeu? Porque eu não quis arriscar muito. Então, assim, a partir do momento que eu tiro o básico, né? Lavou no álcool, curou e tal. A peça pronta, você lixa. Eu não deixo de usar esse primer. Já usei também aquele em lata. Como é que é o nome? O Super Color da Tech Bond. Mas eu não gosto, porque é aquela poeirada. Aquela coisa louca lá que... O primer do Tom é tranquilo. Cobre bem, deixa bem da hora. Depois, bota a lida pra deixar bonitinha. E tá com a tinta em cima, independente da tinta que for. Mas eu já tentei, sim. Mas aí, isso que eu falo pro pessoal que quiser tentar fazer um trabalho em cima da resina. Eu usei na resina da Quantum. Porque ela, quando você tira e dá uma lixada, ela fica um pouco mais porosa quando sai da máquina. Depois de curar, tudo. Ela pega bem a tinta. Então, eu já cheguei a fazer isso. Não vi depois. Ela não trincou, não craquelou, não descartou. Não aconteceu nada. Eu também dei uma selada de verniz. Mas, assim, basicamente, eu já cheguei a fazer isso. Não vi problema, não. Eu não vi problema. E as nossas peças, por exemplo, você não vai fazer o kit e ficar lá mexendo, põe na mão nele. E também não é uma figura, por exemplo, que tinha um figura customizado. Você vai tacar tinta em cima e, às vezes, vai ter uma dobradiça, alguma coisa, uma articulação na figura que vai fazer descascar. Que vai... Não tem. Então, eu já cheguei a fazer isso. Indico, mas nesse tipo de resina. Às vezes, vai que numa outra marca de resina, pega bem e fica legal. Não tem problema. Essa que eu estou mostrando é o exemplo disso. É o exemplo disso, exatamente. Essa da Quantum foi feita na resina da Quantum. Agora eu não lembro se foi feita na Spin ou na... Agora eu não lembro qual, cara. Porque eles têm vários tipos de resina lá, né? Agora eu não lembro qual. Eu acho que foi na Spin. É, foi na Spin. E... Do tratamento normal, tudo. E joguei a tinta em cima. Tá? Joguei um fundo preto e tal. Tinta acrílica mesmo. Diluída no... Naquela... No datamia mesmo. Sabe? No galãozinho lá, naquele... No xizinho. No diluidor de acrílico. Datamia, é. Joguei normal. Não deu... Né? Usei uma mistura... Proporção legal. Tudo certinho. Então... Ocorreu tudo bem até agora. Não deu problema nenhum. Sabe? Não tive reação. Então... Façam os testes aí. Manda pro Chiquito aí. Se vocês fizerem... E você tá pintando com a minha. Uma outra mágica. É. Não, a tinta, você disse? É. Não, a tinta... Tudo só é acrílex, cara. Acrílex diluída no x20. Diluída no x20, cara. Tá com tudo aí. Eu não tenho... Eu não sou um modelista muito ortodoxo, não, cara. A tinta que vier, eu tô... Eu testo, eu uso, eu misturo, porque eu... Usar... 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 Usar x20 da Tami... Pega bem. O x20 da Tami é beleza. Usar acrílex também é beleza. Vai com tudo. Mas gastar x20 da Tami na acrílex... Ah, cara... Foi corajoso, né? Eu não... Ah, pra mim, cara, a arte não tem limite, cara. O material que misturar e der certo aí... Até vidrex, né? Que a galera usa aí. A gente vai usando. Mas, assim... Né? Usei esse aí e pegou bem. Não tive problema até agora. Tô vendo aqui. Ficou no tempo, então... E, obviamente, que foi invernizado depois, né? Então, isso ajuda também. Né? Isso ajuda. Então, é tranquilo. Eu gosto muito do... Do primer do Tom pra usar figuras. Eu gosto muito por ele ser poliéster. Ele pega bem na resina. Cara, é sensacional, né? Ele tem uma... Ele tem uma quantidade de carga interessante pra tampar alguma porosidade, né? Assim, ele dá uma... Assim, ele tampa e ele também não esconde detalhe. Exatamente. Ele tem... Ele tem esse... Ele tem detalhe aí. Ele tem esse equilíbrio aí. Eu acho o primer do Tom... Não é o meu favorito. Não é o meu favorito. Eu uso bastante. Eu ajudo o canal. É um bom primer. Mas, assim, por exemplo, pra kit, né? Seria hipócrita dizer, por exemplo, que ele é melhor que o da Gunze. Né? Coitado. É, exatamente. É uma malvadeza até. Sim, sim. Eu gosto muito de primer acrílico pra kit. Né? Mas, pra resina, pra figura, eu tô usando... Eu faço questão de usar o do Tom. Eu gostei. Eu gostei do... Do... Do primer dele. O primer dele, ele tem um balanço. Ele tem um ajuste de carga, de cobertura. Por ser poliéster, né? Poliéster dá sempre uma carga a mais na pintura. Dá sempre um peso a mais na pintura. Eu acho que ele cumpre uma função importante que a gente precisa ter pra figura. Tanto de resina quanto de filamento. Que é encerrar a impressão e começar o modelismo. Então, quando você aplica primer, o primer do Tom, na figura, ele isola a peça. Então, tudo que tiver ali na peça que foi resquício da impressão, sabe? Um tequinho de resina que não curou direito, uma sujeirinha... Ele sela o... É, ele isola. Ele isola. Aquilo lá vai ficar preso ali dentro. O poliéster tem essa característica de selar a peça, tá? Só que ele tá justamente... Ele não tá perfeito, mas ele, assim... A gente nota sensivelmente que houve uma busca de aperfeiçoamento naquele primer pro uso do plástico modelismo, né? Então, ele ainda assim, mesmo não sendo perfeito, ele é um primer delicado o suficiente, né? Pra manter justamente as formas, manter os detalhes, né? Principalmente pra mim, que eu gosto de trabalhar com escalas menores, né? Se usar um primer, por exemplo... Um primer PPG, que é um primer que eu uso bastante também, mas ele é muito pesado. Às vezes você bota numa figurinha, você vai... Apaga. Apaga um monte de coisa, né? Apaga, apaga. E assim, por exemplo, o primer acrílico, que é muito bom, e o primer esmalte, que é esse da PPG, eles não isolam a peça. Então, se acontecer alguma coisa ali com a resina, um vazamento, uma trinca, alguma coisa assim, passa pro primer. Passa pro primer, né? É. Então, assim, o... Mais do que o poliéster, seria talvez usar um primer poliuretano, bicomponente. Mas aí eu já acho pesado demais. É, então... E assim, eu uso... Esse acabamento do primer spray, eu achei que ele também apaga e fica grosseiro. É, o spray não dá controle, né? Não dá, não dá. Muita gente usa, né? Ele é bom pra quê? Pra uma figura igual aquela lá que você mostrou um 6. Ele serve bem. Ele serve bem também. Ele dá uma demão assim, ampla, entendeu? É, eu vejo um pessoal se dando bem com ele nas figuras grandes em filamento, porque às vezes ele entope o espaço de um filamento pro outro, né? É. O filamento deixa muita assinatura. Você passa a solução tigre, lixa, tudo, né? Dá o tratamento, mas ainda consegue fechar mais ainda e às vezes alisa, né? Essa parte que é boa também. Mas pra resina no geral, cara, eu não troco os do tom, não. Então, é, porque eu penso, né, de tudo que eu puder comprar aqui em papelaria, hein? Assim, na lojinha da esquina eu uso. Exatamente. Né? O que eu puder comprar aqui, o máximo de usar coisa daqui eu uso, né? Então eu prefiro isso, né? Se você for perguntar pra mim de aerógrafo, eu só uso o da GAT. Né? Escolheu bem também. Então, assim, só uso deles. Pra mim, então, assim, é, nessa parte eu, só que é a mesma coisa. Diluente, eu não uso o outro, não sei o da tapinha. Né? Eu tenho essas, mas acho que cada modelista tem tua mania também, tem tua... Ah, cada um funciona. Tem o tipo de trabalhar, tem material também. Funciona diferente na mão de cada um, né? É. Às vezes, tipo, tem um que vira e fala que tal cola é boa, indica e, né, enfim. Já vou te ensinar. Mas... Tem um... Tem uma fórmula de diluente pra fazer, pra usar com acrilex. Opa, manda aí, então. Receitinha de bolo, aí o dia que você quiser economizar no X20, né? Você faz álcool isopropílico, é... Medium acrílico. E vai um pouquinho de flow também, né? De retardador. Eu não lembro as proporções. Eu tenho aqui também. Eu tenho anotado, né? Funciona bem. Funciona bem diluir também acrilex e é filter. Ah, será? Sério, cara? É. Ah, isso eu não sabia, não. Dica aprendida com o Marcelo Guerra aí. Pô, que da hora. As duas figuras. Caraca. E você só tem que tomar cuidado, porque assim, quando você diluir acrilex com filter, né? A tinta vai ganhar alguns aspectos de brilho. Então, a tinta passa a ser aquela tinta fosca da acrilex e fica brilhante. Sim. Tá? E assim, ela... Ela dilui a ponto de correr bem no aerógrafo, né? Mas ela ainda fica uma coisa meio espessa. Então, assim, dependendo se for fazer traço, se for fazer alguma coisa assim, tem que tomar cuidado. Às vezes você precisa dar uma diluidinha nessa mistura toda. Mas funciona super bem. Funciona super bem. Pô, legal. Legal. Vou guardar essa aí, cara. Eu vou testar. Vou fazer as alquimias aqui. Vou fazer as alquimias. Mas basicamente, Kito, eu não tenho muita coisa assim, não. Muito segredo, sabe? Você vai falar, ah, qual é o segredo e tal. Não, cara. Se você olhar aqui, pincel simples também. A tinta acrílica. Tem a tinta da Valeu, da K Interactive. Tem a tinta também dessas aqui. Mas, cara, eu prefiro a daqui. É um pouco simplista, mas eu prefiro. Eu prefiro usar essa paleta aqui. A acrílica já tem que super bem. É tranquilo. Sabe? Eu tô querendo testar também aí as novas aí da talento modelismo aí que vai vir, né? Quero ver essas próximas aí. E o primer, cara, pra mim é esse aí mesmo. Não tenho muito... Não tenho segredo. Vai falar, pô, Jorapé, qual é o segredo? Não, não tenho... Né? Assim de... É o simples, cara. Eu sou um pintor mais experimental, sabe? Eu tenho experimentado algumas coisas, né? Deixa eu abrir aqui no meu, né? Vou falar um pouco das minhas técnicas também. Mas eu também... Aí é bom. É bom que eu aprende também. Eu também não uso nada assim muito específico, não. Mas, por exemplo... Vamos pegar aqui, né? Essa figura... Essa figura aqui, né? Tinha as crianças da sala aí, né? Vamos derrubar a monetização da live agora. Essa figura é mais ou menos... Ela tem mais ou menos uns 10 centímetros. 98% dela é aerógrafo. Quase não tem pincel, não. Ah, que legal. Quase não tem pincel. Toda a pele dela, aerografia, né? Por exemplo, o mamilo teve que ser no pincel. Mas a toalha, né? Até o mármore aqui embaixo, né? Até a peça de mármore que ela tá... Ô, tem uma coisa que eu peno de fazer mármore, cara. Puta vida. Eu peno muito. Tem um efeito de pincel aqui, né? Mas é basicamente aerógrafo. Essa é uma figura que eu fiz forçando, assim. Vou fazer uma figura mais simples, né? Porque é só a pele, não tem nada. A pele e a toalha, né? Eu fiz só com Gatcha G2, né? Incluindo a sombra do rosto, né? O cabelo. Aerografia a mão livre e sem máscara. Sem máscara. Não tem... Não tem faixa, não tem papel, não tem nada. Diretão mesmo. Tinta no aerógrafo, né? Diretão. Né? Dá uns escapes de luz, né? Não é uma técnica 100% à prova de falhas. Né? Mas é... Até deixei pra refletir um pouco da luz, né? Fazer um pouco da luz. A toalha tem uma certa transparência, né? Então, em determinado lugar aqui dá pra ver a bunda da mulher pela toalha. Né? Essa foi... Foi o aerógrafo usando o duco. Tipo automativo. Ó, que legal. Né? Porque só o duco dá... Você consegue setar ele pra ele passar na textura suficiente. Por exemplo, você fazer o lábio dela com o aerógrafo. Pra ficar bem, aquele negócio bem... Você conseguir fazer o fio de cabelo sem manchar a pele dela. Tem que ser uma tinta aqui. Pra não dar aquele... Né? Dependendo da tinta, ela não dá textura pra traçar. Sim. Né? Essa daqui foi feita... Full aerógrafo. Né? Tem outras aqui. Tem outras, né? O anjinho lá que eu mostrei. Foi a última, assim, finalizada. Essa daqui, ela tem um acabamento mais caro. Muita foto dá pra ver bem as pinceladas. Dá pra ver, né? Mas ela... E ela é pequenininha também. Ela é pequenininha. A visão do chiquito é boa, mas também... Né? Tem... Tem... Tem seus limites. Tem bastante aerógrafo nela, mas essa daqui já entrou bastante pincel. Né? Majoritariamente... Acrilex. Tá? Eu tenho bastante Valerro. Eu uso bastante Valerro ainda. Só que eu tô numa vibe, assim, que eu tenho preguiça de caçar as cores da Valerro. É, porque... É, então... Tudo pincel... Tem lugar que aqui tem, tem lugar que não tem. Aí lá fora também demora, né? Então, assim... Tô com o meu wet palette aberto aqui. Tô com as acrilex todas aqui em cima da mesa. Uma, duas Valerro. Eu vou misturando as cores. Vou montando as cores na hora. Né? Então... Eu tô mais ou menos nessa pegada de ir fazendo. As cores... É, cara. É bem mais fácil. Sei lá. Tem, às vezes, uma cor ou outra da Acrilex que não é muito... Mas foi o que você falou. Misturando, você chega e atende, sabe? Temos essa daqui, por exemplo, né? Essa daqui já tem mais aerógrafo. Já é uma pele também quase toda aerógrafo. Né? Essa impressão aqui... Essa figura ia pro lixo. Essa é uma impressão que tecnicamente não ficou boa. Ela é pequenininha também. Deixa eu ver se tem o tamanho dela. Ela é o tamanho de um potinho de Valerro. Pô, é pequenininha também. Pequenininha. Né? Ela... Ela ia pro lixo. Eu fiquei com dó e fiz ela. Porque a impressão dela... Ela ficou... Ela tava com o tempo de exposição muito grande. Perdeu o detalhe no rosto. Então, essa figura não tem rosto. O rosto dela é meio borrado. Só que ela tá com um chapelão na cara, né? Esconde. O resto é o resto. Ela tá com um chapelão na cara. Então, assim, onde aparece mais o rosto, eu fiz mais os efeitos. Né? Fiz um highlight na bunda dela. Mas ela praticamente não tem rosto. É uma figura sem rosto. Né? Sim. Né? Essa aí. Pequenininha. Eu uso muito óleo. Eu sou um... Eu sou um modelista à moda antiga. Né? Então, muito... Ah, de tinta óleo. Essa daqui não é full aerógrafo igual a outra. Essa daqui entrou muito pincel. Mas eu uso muito tinta óleo. A textura... É, essa é uma tinta que... Eu vou te falar que eu não tenho muita... Nossa, a textura do óleo pra mim é superável. Superável. Eu não consigo... Eu não tenho muita aproximação quanto... Eu tenho aqui alguma, uma outra, mas eu nunca cheguei a ponto de falar com óleo. Eu admito isso. Porque eu não... Não tenho familiaridade, não. Quem sabe, cara, você mostrando aí, falando isso, eu comece a treinar também, cara. Eu vejo, assim, eu assisto muito o tutorial dos gringos, né? Eles usando o Valerro, a Cá, a terceira geração, usando uma cinta que a gente nem tem muito acesso aqui. Eu acho lindo as transições que eles fazem, né? A passagem de luz, os highlights. Eu vou tentar fazer com a cinta que eu tenho aqui, não sai, cara. Aí eu tenho que apelar pro óleo. No óleo eu consigo fazer. Boa, boa, é. Isso aí, cara, você falou uma coisa, é uma coisa bem legal aí pra galera que faz segura, enfim. Até que tá começando aí, não sei se tem alguém assistindo aí que começa. Mas isso é uma coisa que eu não me apego muito. Assisto também, vejo, óbvio, que isso aí é uma mão na roda danada, né? Mas eu acho que é legal, cara, cada um desenvolver a tua técnica, assim. Não tentar querer até copiar, né? Técnica é igual a Bruna, cada um tem a sua. Exatamente, cara. Porque, assim, você olha, às vezes você fica falando, putz, o cara consegue, eu não faço e tal. Lança o que você sabe, né? Sabe assim? Lança o que você sabe, tira do que você domina. O material, porque é arte, né, cara? Não é muita lei, muita regra, muita coisa, né? Essa daqui foi a primeira figura que eu printei e fiz. Não foi minha primeira figura, mas foi a primeira figura etiomano em casa. Né? Eu aprendi uma dica, tem um amigo meu, Gabriel, que é um modelista incrível, né? Pena que ele não seja tão mais ativo, assim, como ele poderia ser. Mas ele é um pintor de figuras fantásticos, o Gabriel, né? E uma vez ele trabalhava numa loja, eu ia lá conversar com ele. Entrei numa loja e ele estava assistindo um tutorial de maquiagem. É. Tutorial de maquiagem. Aí eu falei que, e aí, que você vai pra um casamento, como é que é? Você está com o segundo plano? Ele falou, não, é assim que eu aprendo a pintar figura. Eu fico assistindo essas coisas aí. Aí, passei a assistir, comecei a olhar com outros olhos, tutoriais de maquiagem. Cara, tudo é válido. Por exemplo, você pega... Eu gosto muito... Como eu faço umas pinturas meio cruas, mais assim, puxadas pro... Cara, se eu olhar no espelho, cara, você vai olhar, é... Olheira, você vai olhar a sombra que o olho faz aqui, você vai olhar aqui o detalhinho da boca, do queixo, do maxilar. Se você olhar no espelho, cara, olha, sei lá, teu pai, tua mãe, já te dá referência, cara. Isso aí já é uma coisa que... Né? Se você vai pintar a mão, pô, olha tua mão aqui, caramba. Vê o que que dá. Eu uso umas técnicas antigas, sabe? Eu uso umas técnicas antigas, que me ensinaram há 20 anos atrás, mas eu ainda tô muito preso nelas. Às vezes eu tento ser um modelista moderno, eu não consigo. Eu tenho que voltar pras coisas antigas que eu fazia. Tinta-olho é uma dessas. Tinta-olho a gente usava tinta-olho lá nos 90, nos 2000, o pessoal usava tinta-olho, né? Hoje usa menos. Mas ainda me deu muito bem com tinta-olho. Outra coisa que eu faço, que eu aprendi lá atrás, né? Faço em vídeo, tem um vídeo meu no YouTube, né? Eu uso o Flat Flash da Tamiya como primer. Boa! Então eu começo minha figura... Eu sempre começo as figuras pelas peles. Sim. Né? E aí depois eu vou pras outras coisas. Eu sempre começo pelas peles, porque é a coisa que mais me toca. Eu acho assim, a coisa mais sensível de uma figura é a pele, né? É um dos motivos de eu fazer esse tipo de figura, né? Além de eu gostar do tema. É o tema que a gente treina mais pele, né? E eu faço... É verdade. Pra treinar. Por isso que cada uma tem uma técnica diferente, porque eu tô experimentando técnicas diferentes. E também, quando você começa pela pele, te dá mais possibilidade de fazer efeitos de aerografia com a pele. Eu acho que fica mais legal. Eu gosto muito de aerógrafo. Eu uso muito aerógrafo. Essa daqui é pequenininha. É um 35. Né? É pequenininha aquela. E aí eu sempre começo pela pele, né? Então, fazer mulher pelada pra mim é um avanço, porque a figura é só pele. Então, eu só faço a parte que eu gosto, né? Tem gente que gosta de fazer homem pelado, né? Aí é a escolha de cada um. Aí não cabe a nós julgar. É, cada um é cada um, pô. Mas eu uso o flat flash da Tamiya como primer, né? E assim, ele como tom de pele, ele é péssimo. Ele é péssimo, né? Só o Donald Trump tem que ter a pele daquela pele. Mas ele dá a base, ele dá a estrutura pra todo o resto do trabalho. Né? Aí eu andei aprimorando algumas técnicas, né? Aí o que acontece? Como primer, né? A tinta da Tamiya funciona bem como primer lá nos nossos kits. Lá no plástico. Nas figuras de resina, eu já achei que não funciona tão bem assim. Ele já derrapa em cima da resina. Né? É, você... Dependendo da tinta e da mistura que você faz, você vê quando bate que tem uma... Ele dá uma derrapadinha. Aí a pintura fica muito sensível. E às vezes você vai dar uma pincelada, né? Você vai dar uma pincelada ali em cima da Tamiya direto na resina, o pincel arranca a Tamiya da resina. Aí abre o buraco de tinta ali que fica. Aí rola... Então, a partir do momento que eu comecei a imprimir essas figuras pra pintar, aí eu cheguei, eu fui testando vários primers também, né? Tô experimentando. Pra mim, isso aqui é um mundo novo. Fui experimentando vários primers. Testei o da Valerro, que é um primer, assim, bastante ambivalente, assim, ele faz bastante coisas. Não gostei dele direto na resina. Não gostei. Era um primer que eu gostava muito pra resina. Ele direto na resina eu não gostei. No final, o do Tom, independente dele ser meu amigo, dele ser apoiador do blog, sem demagogia... É o que ele pegou muito bem, cara. É, eu achei que o poliéster, ele encontra o contaminante da resina ali, encontra a molécula da resina e dá um foda-se pra ele. Então, eu vou ficar aqui e pronto, né? Então, ele isola bem a resina. Então, eu uso o primer do Tom. Se ele sair do canal, se ele não patrocinar mais, eu vou continuar usando o primer do Tom. Não, e depois ele aceita bem, né? Você ficar trabalhando em cima dele ali. Ele pega bem ali, você consegue fazer, tipo... Trabalhar muito em cima da figura. Ele dá uma textura legal. A textura que ele deixa no kit fica boa depois pra representação de pele. A pele, eu gosto de deixar ela bem acetinada e você já começa esse processo lá no primer, tá? Porque aí, assim, como você já deu um primer, você não precisa de outro. Você já deu um primer. Primer eu sou dado. Primer é pra dar. É pra dar aquela... Aí, eu desenvolvi meu próprio flat flash. Lindu. Ah, fez toquimia aí. Fiz a minha própria cor. É laranja igual. É uma cor péssima, assim. Ninguém tem essa cor de pele. Essa cor de pele não existe. Mas ela dá estrutura. É um negócio que eu aprendi lá com o meu mestre. Dá estrutura. A partir dela, você chega nas outras, inclusive, na pele negra. Ah, que legal. A pele negra é o desafio supremo, né? Você que tá fazendo aí aquela figura lá... Como chama? Esqueci o nome dele. O cabadão? O cabadão, né? É o desafio supremo da pintura de figura. É acertar bem a pele dela. Inclusive, já fica um elogio, né? Um parabéns por você ter acertado. A pele mais... Pô, obrigado. Que eu acertei foi a da... A da Cowgirl. Essa daqui foi a mais... Quis trazer uma latinidade nela. Quis deixar ela mais marronzinha do que as outras, né? Se você olhar a menina da toalha, ela é bem branca. Ela é bem caucasiana, né? Sim. Essa figura aqui não tá boa. Outra... É, a Cowgirl, ela é um pouco mais moreninha mesmo. Ela é bem rosinha essa daqui. Ela é loira, rosinha, né? A Cowgirl, ela é mais latina. Ela é mais sanguinosa, assim, né? Sim, sim. As duas partiram da mesma cor, né? Então, o Flat Flash te dá a estrutura. Ele não te entrega nada pronto. A partir dele, você vai ter que entrar com luz, com sombra. Pode ser no aeróbico, pode ser no pincel. Mas ele te coloca num lugar, né? Uma coisa que eu aprendi... Pô, legal. Uma coisa que eu aprendi, que é um pouco diferente do que a gente faz com o kit, é que a gente tem que trabalhar as figuras com menos contrastes. Você pode até chegar a extremas. Você pode chegar numa figura que tem, assim, a transição do preto pro branco, né? Mas você não vai fazer... É, aquela coisa, assim, muito... É, mas você não vai fazer um filtro, por exemplo, numa peça branca, fazer um filtro de preto. Você vai ter que chegar, você vai ter que fazer um preto, um cinzinho, um cinza claro, um cinza médio... É, você vai chegando de baixo pra cima do intermediário ali. As figuras exigem que parte quando é muita pele. É, você falou... Uma que eu uso muito é essa aqui, ó, da Criar, a Romã. Vou botar aqui. É. Eu uso muito... Tem sempre muito vermelho e muito ocre nas composições das minhas... É. Então, assim, essa aí eu uso muito pra base. E ajuda bem. Eu faço essas coisas pra mim... Nos meus primórdios de pintura de figura, lá pra um 35, pra diorama, eu aprendi um negócio que não deixa eu faltar mais, que é usar o Shadow Flash da Valerro como o Wash. A Valerro. Ah, sim, sim. Né? E aí eu aprendi, né? É uma coisa que eu ensino, inclusive, nas aulas de Wash. O Wash de pele, né? As sombras das peles, sempre tem um vermelhinho ou um marronzinho, dependendo de onde você vai. Sim, sim. Tem que ter o pigmento vermelho, tem que estar lá dentro da composição da pele. Não adianta, né? Às vezes, dependendo do roxo, tem alguma coisa assim, um vinho verde, dependendo do que você vai usar, eu já cheguei a fazer isso, já cheguei a arriscar. Dependendo do tipo da figura. É, composição, né? É, composição. É, exatamente, exatamente. Eu tenho aqui, pra pele... É, eu separo aí umas 5, 6 cores ali pra ir misturando, pra ir fazendo. Eu gosto de ir misturando na paleta, no pincel e tacando na figura e ver o que que dá. Aí, ver ali transição, ver como é que ela tá numa luz, né? Aí, troca, põe no sol, põe... Vai trocando, vou vendo, até chegar num comum acordo, assim, de que acha que tá bom. Eu fiz uma... Eu fiz uma figura aqui, né? Essa figura aqui. Isso aqui foi uma aula de pele, que eu dei pra um cara uma aula online. Né? É uma figura no 35, né? Tá aqui, ó. Uma figura no 35. Ah, tem. Né? É o Hans Manetta, né? É um alemão que não tem uma mão, né? Isso é refugio de impressão que eu ganhava lá da Factory. A Factory mandava uns refugios de impressão pra ele. Você pode mandar, que se não der pra aproveitar, eu uso pra dar aula. Né? Pô, legal. Né? Essa pele... Essa pele... É pequenininha, né? Sim, sim. Tem aí... Flat Flash da Tamiya como base. Com o primer da pele. Né? Dry Branch em branco. E o... O Shadow Flash da Valerro como washage. E só. É, porque... Olha o tamanho da escala também. Você não precisa ficar macetando o negócio. Não tem luz, não tem... Não tem blushing, não tem transição, não tem nada. Tem... Tem um primer na cor já. Dry Brush e washage. Só isso. Acabou. É isso mesmo. Nessa pele aí. Né? É pra ficar... Então... Uma das figuras mais legais que tem. Um dia vou... É porque é uma escala reduzida, assim. Você não tem que ficar lá mexendo e fazendo. Não tem... Agora o busco. Não tem pincel pra chegar ali. Não tem pincel pra chegar ali. Nem dá, é. Pega aí, acho que aquele kit lá da... Afterball Generais. Você abriu do meu Insta lá. Foi mais ou menos feito nesse esquema. Tem o Mount Gober. Ah, aquele lá. Tem o pé, né? São seis generais ali. Fala aí um pouco dele. Então, esse aí também, cara. Pintei desse jeito que você falou aí. Pouca coisa. Dry Brush ali. Coloca ali pra se alentar uma luz. Passa a base. E depois você dá um wash escurinho ali. Tudo bem que é só rosto, né? Esses caras. Porque mão mesmo, ele sempre pouca ali pra ver. Tá tudo de luva pra trás. Mas o rosto mesmo em si, cara. Se eu sair pro lado ali, você consegue ver. Tem foto de cada um ali, né? Galerinha do barulho essa daí, né? Esses aí são. Dá um trabalho. O rolê aleatório que eles fizeram foi bacana. Esses aí dão trabalho. Aí vai mudando ali que tem a foto de um por um. Você vê que não tem muito segredo pra fazer essas aí. Foi justamente o que você falou, cara. Você usa três cores ali, você chega na pele. O Monte Gomes tá feliz, né? Ganhou a guerra, safado. É. O Romero tá um pouco mais preocupado. Não, esse aí é o Zucco. Ah, não é o Romero. Não, esse aí não tem. O único do eixo que tem aí do alemão é esse aí, o von Meister. Não, o von Meister. Já tem a lista aqui, tá vendo. É o De Gaulle. É o único alemão. O Radjimi, o Monte Gomes, o Kov, o von Meister e o Pétal. Isso aí. O velho Sangues e Tripas, como o pessoal da Estreite ainda gosta de chamar. E aí você falou aí do alemão maneta. Eu lembrei desse kit. Você falou, é isso mesmo, cara. Pouquinha coisa aí e tá aí. Qual que é a importância pra você da qualidade da escultura? Ah, cara, influencia em tudo, né? Porque foi o que eu tinha dito no começo da live lá. Que muitas vezes, tem muita impressão 3D, por exemplo, que é tudo batido, né? Você acha muito modelo online aí. Você tem muito modelo online aí que, assim, a pele é lisa junto com a roupa, junto com, né? Então, aí você tem que, às vezes, trabalhar um pouco mais na pintura pra poder mudar a textura. Porque fica tudo uma coisa só, né? Então, se você pegar um modelo muito bem trabalhado, muito bem esculpido ali no 3D, cara, você consegue ter muito mais proveito do que uma coisa mais uniforme. Por quê? Porque facilita, cara. Tudo bem, facilita. Senão, você tem que trabalhar em cima lá, dar o teu pulo, né? Eu sempre achei que fosse uma limitação minha, né? Sempre achei, assim, de... Falar assim, não, o modelista tira leite, não importa qual seja a pedra. Eu achava isso. Mas eu andei assistindo ao professor Lúdico, né? Ele tava entrevistando um dos maiores artistas que a gente tem no Brasil. Se não for o maior, o senhor Jorge Miguel, abraço pra grande mestre do modelismo que a gente tem, né? Escultor, né? O cara que fez o Falcon, entrevistasse, assim, né? Uma das pérolas criadas pelo professor Lúdico, né? Aí o cara, no meio da transmissão, assim, o cara me solta, né? Com aquele jeitão dele, ímpar dele. Ele fala assim, cara, escultura ruim não tem Michelangelo que salve. Cara, aquele tirou um peso de mim. Fala, não sou só eu. Então, se ele tá falando, então, né? Se ele não tá salvando figura ruim, né? E, de fato, é verdade, né? Assim, escultura ruim é um começo errado que não dá pra corrigir, né? Não dá pra corrigir. É porque, às vezes, cara, você tenta colocar uma sombra, um negócio ali, um... Às vezes, você mesmo fazer a textura lá no pincel, lá, sei lá, como você... E não sai, cara. Parece que, às vezes, até piora, sabe? Então, assim, a qualidade da escultura influencia demais, cara. É, e é isso que tá legal na impressão 3D, né? Isso que... Você consegue tirar muita coisa boa, né? Você consegue... Às vezes, com equipamento... Eu falo, assim, né? Às vezes, com equipamento simples, né? Você tá com a impressora de entrada, 2K, resina intermediária, né? Resina vagabunda é jogar dinheiro fora, né? Sim. Mas com uma resininha bacana, impressorinha normal, bem acertada... Você consegue uma qualidade, cara. Aí, uma coisa que me incomoda, às vezes, né? Que, apesar de eu não ser tão velho assim, né? Mas eu sou da geração que fazia diorama com figura da Academy, né? As figuras da Tamiya são ruins, a da Academy era ruim perto da Tamiya, né? A gente vem, assim, no modelismo mais antigo, o modelismo mais raiz, né? Às vezes, a gente vê o maker, o cara que entrou pela impressão 3D, reclamando de coisinha, assim, não, porque aqui a bochechinha não ficou boa, né? Saiu que tem um buraquinho na malha aqui. Mete massa, velho. Porra, mete um put aí, put dá valerro, cara. É, faz um negocinho, outro e tal, exatamente. Olha, montava... Já montou aquelas figuras geração 2, da Dragon? Você fazia um alemãozinho desse tamanho, era 62 peças, cara. O negócio ficava montado em put, pra você tampar os buracos, né? É. Né? Então, assim, a impressão 3D gera muita coisa... Tudo cheio de buraco, aí você remenda... É. Gera muita coisa legal. E, às vezes, pelo processo, pela simplicidade, por situar uma máquina caseira, por qualquer motivo sai umas falinhas, umas coisas erradas, né? Aí tem que vir um modelista raiz, né? Tipo, lá, reconstruir o pé da anja, entendeu? O pé e metade da base. Metade da base, assim, não saiu na impressão, não sei o que aconteceu. Caiu um pedaço da base, mas saiu o resto da figura, não sei o que aconteceu. Refis no telepox ali, escopi a base nova, né? Então, assim, esse é um mal que eu vejo dos makers, dos pessoal que entrou no hobby já na janelinha do avião, né? Porque eles exigem muito da impressão, né? É, e, às vezes, assim, tem muito kit que você imprime, e ele já vem com os encaixes, ele já vem com o... A gente está falando... Estamos falando de um kit bom, né? De uma coisa... De um modelo 3D legal, assim, né? Ele já vem, ele já vem com uma textura boa, ele já vem com tudo bom, né? Então, às vezes, de imprimir e tirar bem o suporte e montar, já fica uma coisa boa, né? Ah. O trabalho também para montar. Uma massinha e uma lixa não faz mal para ninguém, cara. É, exatamente, exatamente. Agora, que nem, foi o que eu te falei, esse Vasco da Gama é um dos poucos que você acha de graça, né? Que fica batido, fica lindo, fica... E aí você... Né, eu fiz lá uns pontilhados, uns negocinhos nele, tá? E fica bom, entendeu? É isso aí, cara. A mensagem de e-mail ali. Como é bom ver que você não está sozinho nas dificuldades. Figura ruim só tem muita oração para resolver. Não, o Jorge Miguel livrou a gente dessa. Pode ir, pode ir. Pegou uma figura ruim da casa da Academy, da Italei. Essa figura da Antigua Airfix, que é o molde, né? A marca de injeção vem no meio da cara. Eu tinha que fazer só rebarba, cara. A rebarba ali não é no nariz do cara, assim, tem a rebarba do cara. Não, eu tenho um monte de figurinha parada da Airfix aqui, que a gente já está bem quando eu comprei, insisti em comprar, cara. Jorge Miguel... Não dá, cara. O seu Jorge livrou a gente dessas aí, né? Se tiver que fazer, ela faz de qualquer jeito. Fala, não, isso aqui não tem milagre que salve, né? Impressão 3D. Airfix é... Se eu pegar o bonequinho da Gulliver, daqueles que tinha lá, é mais bem feito do que muito Airfix aí, cara. É, se você conseguir fazer a tinta prender nele, Também, também. Eu ia comentar isso, cara. O que os caras usam lá no plástico, na forma, né? Ah, eu acho que é plutônio. Deixa eu ver. Eu tenho uma pintada aqui. Deixa eu ver se eu acho, né? É que... Aquele plástico, ele é de muita baixa qualidade, ele é muito mole. Ele não estrutura o filme da tinta em cima dele. É, você vai comprar o kit de romano, a espada dos romanos, tudo assim. Uma vez, comecei a pintar lá, meu Deus do céu. Ah, eu tinha um... Ficou bacaninha, assim. Eu fiz por aluno, não lembro qual foi a circunstância daquilo. Deixa eu ver se eu acho aqui no Instagram. Achei umas geração dois da Drago aqui, né? Não vale nem a pena, mas... Figuas são boas, mas o negócio tinha 62 peças pra você fazer uma figura em 35. Né? Coisa de... Coisa de maluco. Ah, não vou achar aqui. Não vou achar. JP. Mas é isso, cara. Pessoal que quiser te encontrar, comprar uma figura com você, comprar um Pedrão, como é que faz? Opa, bora lá. Arroba miniaturas do JP. Instagram, Facebook. Lá você vai achar as figuras. Pode me mandar o WhatsApp, que vai ter o WhatsApp. Vou conversar com todo mundo lá, trocar as ideias. Esse Instagram que eu tava mostrando aqui. É isso aí. Tem o projeto aí pra todo mundo saber mais aí, se quiser ajudar, do Heróis do Brasil. Que acho que eu também não comentei, né? Comentei meio por cima. Que é o projeto cabeça aí que eu trabalho. Projeto Heróis do Brasil. Tem tudo aí pra vocês verem. Um pouquinho do trabalho. Trabalho antigo. novo, de tudo quanto é coisa, de tudo quanto é material. Vocês podem me contatar aí, que vai ser um prazer. Considerações finais? Tá aí. Vou agradecer a todo mundo que ficou aqui até agora, nessas quatro horas de live, né? É. Tirando... É, tirando a tesourada. A pegadinha do YouTube, né? Tirando aí esse corte aí. Essa foi nova. Agradecer a todo mundo, todo mundo que ouviu. Foi perseguição isso aí, cara. Você inaugurou um bug novo do YouTube que nunca tiveu. Da live mal começada. Tudo, cara. E é sempre muito bom. Tô sempre à disposição de todo mundo aí. Pode conversar comigo. Pode chegar lá que não tem segredo. Eu quero agradecer a você aí que... Primeira vez que eu participo de uma live, né? Primeira vez, é. Eu tô sendo debutado pelo Chiquito. É pra não falar outra coisa, né? Debutado pelo Chiquito. Pra não falar outra coisa. Mas... Comecei aí, cara. Hoje aí foi muito bom, cara. Agradeço a todos vocês aí. Apareça mais vezes, né? Obrigadão aí, Chiquito. Valeu mesmo. Foi um prazer, né? Oh, maravilha. Essa iniciativa que a gente nasceu lá no Instagram, né? É, foi lá. Crossover. Bora fazer alguma coisa junto? Bora. Legal, legal. Se vocês gostarem, a gente prepara uma segunda dessa aí mais pra frente, né? Fechou. Já estão pedindo aqui no WhatsApp o contato do JP. Eu vou pôr depois na descrição aqui do vídeo que eu não coloquei, né? Mas é só procurar lá miniaturas do JP no Instagram que acha. Isso aí. Meu amigo, obrigado, né? Valeu, Chiquito. Desculpa qualquer coisa. Nada. Que é... Foi bom demais, foi da hora. Sempre tiver uma novidade. Com certeza. Puxar uma outra conversa. Mais um dedinho de prosa aqui. A gente volta aqui pra cá. Peço desculpa mais uma vez ao pessoal aí pelo problema que teve no YouTube, né? Acontece. Aconteceu. Eu tenho os seguidores mais fiéis e os mais compreensivos de todos. Obrigado, pessoal. Ainda bem. Se eu conseguir salvar a versão completa, eu solto a versão completa, senão vai essa mesmo que acabou rendendo bastante coisa, né? Aliás, eu perdi te fazer um comentário aqui, Chiquito. A hora é agora. Uma vez, você... Logo quando eu comecei a pintar, cara, lá pra 2012, por aí, 2013, você foi uma das primeiras pessoas a trocar ideia comigo pra me ajudar, cara. Você me deu umas dicas. É. Não vai lembrar porque eu usei outro WhatsApp, era tudo... Não tinha nada de miniatura de JP. Mas foi... Lembrei agora, cara. Você foi uma das primeiras pessoas a trocar ideia. Que eu fui atrás de... Tratei bem ou tratei mal? Muito bem, muito bem. Se for tratando mal, foi outro Chiquito. Não fui eu. Ah, tá, deve ter sido, então. Deve ter sido. A gente... Eu falo, né? A gente tem que tratar bem todo mundo, principalmente quem tá começando, porque a gente não sabe quando a gente vai estar criando um novo talento igual você aí, né? Um novo nome. Obrigadão, valeu. No modelismo, né? E agradeço a todo mundo aí, cara, que tá... Que aguentou nós dentro desse tempo aí. Agradeço demais o convidado. Agradeço a você que aguentou aí o Domingão junto com a gente. Valeu. Vou rodar todas as vinhetas agora, que vocês não viram. Quem puder assistir, agradeço. Vou ficando por aqui, pessoal. Quarta-feira a gente tá de volta com a nossa programação normal aqui no YouTube, com a nossa live. Abração, JP. Abração, pessoal. Bom restinho de domingo. Valeu. Vamos embora. Beijo, turma. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.